Se autorizam a gravação, para a gente começar. Bom, hoje é dia 7 de abril de 2022, nós estamos iniciando a primeira sessão do Seminário Internacional do Projeto Temático da FAPER de 2022. Eu vou falar um pouco do projeto, eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, a Mariana Moaz, o Vinícius e a Vanessa, mas também a todas, todos e todos que estão participando, quer como inscritos, quer como ouvintes e interessados em participar também. Quero agradecer aos parceiros que estão envolvidos no projeto, que são várias instituições, nós temos a UF, a Unirio, o Arquivo Nacional, o Arquivo Público também está envolvido no nosso projeto, e esse projeto tem como objetivo fazer justamente a discussão entre a questão das coleções fotográficas, dos arquivos fotográficos e a produção do conhecimento histórico. No ano passado a gente teve debates bastante interessantes, que foram gravados e estão disponíveis no site oficial do Laboi, pelo YouTube, então é possível vocês reverem os debates, e a ideia da gente, ao final desse ano, é justamente estabelecer a possibilidade da gente tornar essas conferências em um livro, que é um projeto, talvez até na modalidade de e-book, que permite uma visualização melhor das imagens. Mas isso aí é um projeto que a gente vai colocar na rua mesmo, um desdobramento do projeto FAPES, mas a gente vai estabelecer também um cronograma, uma chamada de trabalhos para aqueles que participaram, com o cronograma, tudo direitinho, mais no final do ano. Então, oi Giovanni, tudo bom? Tudo bem, Ana. Eu quero mais uma vez agradecer, sobretudo, ao parceiro de organização, que é o Marcos Oliveira, que tem sido muito companheiro, além de ser meu orientando, é um grande parceiro de trabalho, a gente tem conseguido boas adesões aos projetos, e esse ano a gente tem alguns convidados bastante interessantes, que vão dar continuidade aos debates que já estavam sendo feitos no ano passado. Então, eu quero também agradecer àqueles que no ano passado nos acompanharam e que renovaram o seu interesse esse ano também. Acho que a gente está conseguindo criar um espaço bastante importante para a discussão sobre a fotografia, prática, experiência, usos e funções, circuitos sociais, trabalhando em estreita relação com o campo da historiografia, e eu acho que trazendo para dentro dos domínios da história um debate que nas nossas universidades ele vem ganhando cada vez mais cidadania. Então, eu acho que não só os departamentos tradicionais que participaram da criação do GT de Cultura Visual da Ampú, que foi criado em 2004 na Ampú de Londrina, que reunia sobretudo as universidades do Rio, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que era o núcleo central, mas hoje a gente tem uma envergadura nacional, e isso é muito bom, é muito bom sobretudo porque vai identificando aspectos da nossa história da fotografia que não haviam sido valorizados justamente por um tipo de abordagem ou mesmo por ausência de pesquisa. Então, acho que os frutos desses encontros, tanto os encontros da Ampú quanto agora a dinâmica do seminário, tem sido muito importante e é muito gratificante a gente ver como nos programas de pós-graduação por todo o Brasil, a pesquisa com a fotografia como objeto de estudo, ela tem se intensificado com trabalhos de excelente qualidade. Uma outra boa notícia é que a gente tem uma parceria com a Letra e Voz, uma parceria muito boa, e a gente conseguiu criar justamente uma linha editorial que tem o selo de cultura visual, estudo sobre cultura visual, com a publicação já de dois trabalhos, o do Marcos Oliveira, que é justamente... Marcos, fala o título do seu trabalho, porque a sua orientadora é uma... A sobra do colonialismo. Eu estou até com eles aqui do lado. Ah, então, mostra, porque eu guardei na sala. E o do Marcos Lopes, Maribaldi, um fotógrafo. Mas, e do Marcos, não é isso? Tem essa condição. Não, não, não precisa chamar Marcos, não. A gente vai... Uma das ideias também é que a gente, esse ano, a gente tente publicar mais dois trabalhos, que partem justamente da discussão em pesquisa de pós-graduação, e que vão gerando esses resultados de qualidade. Bom, então, essas são as boas-vindas e os informes gerais. Eu vou passar a palavra agora para o Marcos, para ele apresentar os nossos convidados de hoje. Começando... A gente vai seguir a mesma dinâmica. A gente tem uma professora pesquisadora, um professor pesquisador que abre os trabalhos, fazendo... Dando uma notícia ou propondo uma reflexão. A gente faz uma discussão, a partir da fala, dessa primeira apresentação, um breve intervalo, seguida de duas apresentações um pouco mais... Um pouco menores, em termos de tempo, para dar tempo de a gente discutir os trabalhos em andamento. É como se a ideia é a gente pegar trabalhos mais bem cozidos e depois trabalhos que estão saindo do forno. Uma ideia, assim, para estabelecer justamente um espaço de o que está sendo feito e em que medida essas novas pesquisas dialogam com trabalhos já mais consolidados. Mais uma vez, obrigada. E passo a palavra para o Marcos. Eu reforço, assim, os agradecimentos à Ana nesse início de 2022, no seminário. Ano passado, a gente teve uma... Uma experiência muito frutífera, com ótimos debates. E esse ano, daremos prosseguimentos e colocando justamente essa ideia de dialogar trabalhos mais consolidados, como trabalhos em andamento, para pensar de que forma a fotografia vem tensionando e dialogando dentro da historiografia brasileira. Com isso, eu vou começar a apresentação da professora Mariana agora. A professora Mariana Moaz é professora associada do... Professora associada do... Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Bolsa de Produtividade, do CNPq, atuando nos programas de graduação em História, no programa de pós-graduação em História Social e no programa de Estrado Profissional em Ensino de História, ou Prato História. É pós-doutora pela Universidade de Michigan e ganhadora do prêmio do Artigo Nacional de Pesquisa, em 2006, e da menção honrosa no prêmio Jorge Zahá, também em 2006, por sua tese de doutorado, publicada sobre o título As Memórias da Viscondessa, Família e Poder no Brasil Império. É integrante do Núcleo de Documentação História e Memória, o NUMEN, o LABOI, Laboratório História Oral e Imagem, e Oficinas de História. Seus principais temas de interesse são Brasil Império, Família e Infância, Escravidão, Imprensa, Ensino de História, Fotografia, Cultura Visual e História Oral. Mariana, a palavra é com você. Bom, eu agradeço. Na verdade, é uma felicidade imensa estar aqui com tantos amigos queridos, pessoas que já são minha bibliografia consolidada e orientando. Então, para mim, é uma festa. Acho que é tanto uma festa que quando eu fui pensar no que eu ia propor, eu acho que eu fui um pouco megalômana, mas tudo bem. Depois, quando eu estava me organizando para a apresentação aqui hoje, eu falei, acho que eu prometi demais, mas eu vou tentar um pouquinho de passar por dois trabalhos que eu, de pesquisa com imagens que eu tive, e aí depois a gente pode aprofundar, se ficar muito corrido, a gente aprofunda nos debates. Então, essa proposta que eu coloquei, fotografia e arquivo, trajetórias de investigação, foi justamente para pensar em duas investigações que eu fiz nessa área da cultura visual com fotografia, uma entre 2002 e 2006, mas eu levo até 2008, porque foi quando saiu o livro da tese. Portanto, eu ainda mudei algumas coisas até lá, que foi quando eu trabalhei com fotografias de família da classe senhorial com o intuito de investigar os papéis sociais, as relações familiares e o hábito de classe desse grupo, da classe dominante, e uma segunda trajetória que foi de 2015 a 2021, quando eu recuperei um conjunto de imagens do Marque Ferreira sobre fazendas de café do Vale do Paraíba, buscando analisar como o complexo produtivo cafeiro e os trabalhadores escravizados que aparecem na foto, como é que eles estavam sendo representados nos anos de 1880, que justamente era o período onde aquele mundo da escravidão e das fazendas de café do Vale estavam ruindo. Então, para mim, num primeiro momento me causou um estranhamento, já vou chegar nessa parte. Então, só eu dividi, portanto, a apresentação, deixa eu aqui marcar meu tempo, eu dividi, portanto, a apresentação nessas duas trajetórias. Então, se eu passar um pouquinho rápido, depois a gente volta nelas. Na verdade, essas temáticas, elas também se entrelaçam com as minhas pesquisas atuais, que é sobre escravidão doméstica, maternidade escrava. Então, eu vivo, estou nesse momento de coleta, da montagem da minha série, onde eu estou escolhendo ainda as imagens que eu vou trabalhar nesse novo contexto. Mas, então, vou ficar com os antigos. Então, vou pensar nesses dois percursos. O primeiro percurso, eu organizei três perguntas básicas para falar desses dois percursos. Uma pergunta é como eu cheguei às fotografias de uma ou de outra, ou das fotos de família ou das fotos das fazendas. A segunda é como eu tratei esse conjunto documental. E a terceira é o que essa série fotográfica que eu montei, e o que ela me permitiu entender daquela sociedade. Então, começando pela primeira, eu vou compartilhar aqui que eu também me empolguei nas imagens. Então, vamos lá. O que eu faço aqui mesmo, gente? É guia? Você vai compartilhar uma janela. Vou abrir primeiro, aí eu vou numa janela, não é isso? Vou compartilhar, mas só está aparecendo a gente. Por que não está aparecendo a outra? Está aberta no meu computador, a outra. você abriu a sua seu powerpoint numa janela ou você abriu, ele está ocupando a sua tela inteira? Acho que agora ele está abrindo. a tela do seu computador, as preferências do sistema dispensado. Você tem Mac, não tem? Tem, será que é isso? Não, não é. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu Keynote, abrindo o seu Keynote, você vai, da mesma forma que você não tem o Keynote speaker, que é o powerpoint? Tem. Você vai ali e vai dizer assim. Ah, não, eu tenho o powerpoint do Word, daquele pacote do Word. É, porque senão eu dava o meu passo a passo, mas a ideia é abrir ele. Espera aí, uma janela que você falou? É, abrir uma janela. Não é que ele já falou. preferência de sistema. Nunca tinha tido esse problema antes, sempre compartilhei. Quer mandar para mim? Quero. Manda para mim que eu abro. Tá. O segundo que talvez vai dar shabu, mas espera aí, porque ele é muito pesado, mas eu vou fazer isso agora. Pode mandar para o e-transfer também, que vai rápido. Ah, gente, desculpa. Devei ter testado isso antes, né? Ah, faz mal. Não é Gmail, eu estou mandando para o Gmail, tudo bem? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou mandar em e-mails diferente. Tá bom. Já mandou, Mariana? Tá indo. Aqui ele está precisando do Google Drive. Quer passar alguém na minha frente, então? Será? Para a gente não ficar... Não, não precisa não, Mariana. A gente espera um pouco. Tá indo. Qual é a coisa que você quiser falando enquanto está... Bom, tá. Então, o que que eu... Como é que foi esse primeiro percurso, né? Como é que eu cheguei nessas fotografias? Eu também fiz no título uma relação entre trabalho com o arquivo privado, de fotografias privadas, mas que também estão no âmbito privado, né? Que estavam na posse de colecionadores e pessoas da família, né? Que é esse, que é essa primeira apresentação. Enviou o primeiro, tá? E uma segunda, né? Que é... Que é... Bom, então... E a segunda que seria em âmbito privado, que no caso seria o arquivo Ferrez, que está em diferentes... Em diversos arquivos, né? Então, eu comecei a pesquisa a princípio pensando em trabalhar com três famílias da classe senhorial. E quando eu fui atrás dessas imagens, né? Principalmente... Eu já... Eu já tinha... Quando eu fui atrás das imagens dessas famílias aristocráticas do café, é que eu acabei... Na verdade, foi até a Ana que me apresentou, na época, minha orientadora, que me apresentou a um colecionador, que era o Roberto... Que é o Roberto Menezes de Moraes, que tinha uma série de fotografias, ele tinha 96 fotografias avulsas, né? Dessa família, Ribeiro de Avelar e de outras, né? Só que dessa família, além das fotografias, ele tinha algumas cartas. Então, eu me interessei justamente por esse... Por essa coleção de imagens, porque ela... Eu conseguiria também acessar, né? a escrita de cartas, onde eu poderia... Já que o meu tema também era correlatamente, era as relações familiares, eu poderia acessar essas relações via as epístolas, né? As cartas. Então, eu comecei a ler essas cartas, a trabalhar com essas imagens, a constituir essa série, né? A pensar no circuito dessas fotografias, enfim. Só que eu tinha um problema, que era como trabalhar com as relações familiares se olhando as imagens, eu não sabia quem era quem, quem era mãe, quem era filho. Então... Gente, eu não estou ouvindo Mariana falar. Não? O microfone também não está? Desliga, Vanessa. Sai e volta. Ah. É porque está... Estamos ouvindo perfeitamente, né? Então, eu... Isso. Eu fiz essa... Essa primeira busca, né? E aí, também, fui construindo um outro conjunto documental, que é o conjunto documental que está no Arquivo Nacional de documentos relacionados à própria fazenda, né? E, no meio dessa pesquisa, eu encontrei um quadro do mesmo personagem das fotos, né? Que era o Barão do Capivari. Um deles... Uma dessas fotos estava reconhecida, né? E ela estava assim... E, claro, você disse, Dona Ivone Barros Franco. Então, eu fui atrás dessa mulher e ela tinha dois álbuns. Então, quando a Ana puder ir, né? Eu, então, juntei os álbuns com as fotos avulso, com as cartas, e comecei, então, a trabalhar, né? Numa pesquisa... Numa pesquisa história, né? Pensando que essa família, né? As relações familiares que eu conseguiria vislumbrar a partir desse conjunto documental, eles estavam circunscritos dentro de um limite de uma certa cultura, né? E que esse limite, ele era compartilhado dentro dessa classe senorial e, portanto, eu poderia trabalhar, né? Com a microanálise. Uma outra decisão, assim, metodológica que eu tomei foi tratar esse conjunto como uma coleção, né? Então, eu tomei... Ao estudar essas imagens e ao estudar os álbuns e as cartas, né? O que eu comecei a verificar é que, por exemplo, as cartas tinham tanto a ida quanto a volta das cartas, né? Eram cartas que a Viscondessa de Ubar, que se chama Mariana Velho de Avelar, trocava com os pais, trocava com os filhos, alguns filhos quando estavam fora. Então, tinha a ida das cartas e também tinha o retorno, né? E aí, eu falei, mas se ela guardou as cartas que ela recebeu, como é que ela tem as cartas que ela enviou, né? Então, eu fui percebendo ali um esforço de ir construindo um conjunto depois do falecimento da mãe, depois do falecimento do pai e dos filhos, porque eram aquelas cartas, né? Dos filhos que ela perdeu ainda, jovens, né? Onde tinha esse retorno, tinha essa organização desse conjunto, né? E o álbum, né? O álbum também foi muito característico, uma certa narrativa visual, né? Instituída através desses álbuns. Então, eu comecei a trabalhar com ela, com a ideia de coleção, né? Ou de colecionador, né? Pensando aí um pouco também no Benjamin, né? Quando ele fala nesse esforço de colecionar, né? De que o colecionador, ele procura identidades, teciduras, né? Para aquele conjunto de objetos, para aquelas coisas do mundo, né? Criando um diálogo, né? Entre esses objetos. Então, as imagens, para mim, elas fizeram parte de uma série, né? Mais dela em si, mas também dentro de uma ideia, de uma coleção que não tinha, portanto, só imagens, mas ela também era composta, né? De cartas, cadernos, cartões postais, outras coisas que depois eu fui me deparando quando eu cheguei nessa segunda colecionadora que tinha um conjunto documental ainda maior, né? Então, eu fui trabalhando com essa noção de documentação íntima, né? Ô, Ana, quando você já puder mostrar, você me avisa, tá? Eu vou mostrando. Ah, já tá? Tá, você não tá vendo? Não, peraí, então. Vou passar para vocês. Desculpa. Então, eu comecei a trabalhar com a ideia de documentação íntima, né? E aí eu passo um pouco para essa segunda pergunta, né? Que eu coloquei, né? O que essa série permite vislumbrar, né? Bom, em primeiro lugar, ela vai trabalhar com essas imagens me permitiu vislumbrar que numa análise mais quantitativa, né? Onde eu quantifiquei as imagens que eu tinha, o retrato como um artefato individual, ele falava mais alto, né? Por excelência, pensando na ideia do indivíduo, da fotografia, dando essa vazão nessa sociedade individualista que nasce aí no século XIX, né? Eu tinha aí um grande número, né? A maioria, 71%, se eu não me engano, de todas as imagens eram imagens... 78, tá? Eram imagens individuais, né? Que eu vou ler aqui agora. E 22% eram imagens compostas de duas pessoas ou mais, ou seja, o grupo, ele era pouco valorizado nessas imagens que eu estava analisando, né? E a relação entre homens e mulheres era uma relação muito próxima, né? 44% para os homens adultos, 41% para as mulheres e 15% para as crianças. Mas aí eu fui para o álbum, né? E o álbum, o que eu coloquei aí, ele está na ordem do álbum, tá? Justamente na ordem. Então, se puder voltar um pouquinho, Ana, o que me causou estranheza, passa? Esse álbum grande, tá? Abrimos... A primeira foto do álbum era uma foto do Imperador, né? No formato maior, que é o Carnet Cabiné, né? O Cabiné de Sais, era o maior, né? Uma foto dedicada. Na página seguinte... Pode passar, por favor. Nas páginas seguintes, de novo, o formato maior, né? Que culpava uma página inteira. A página 2, com outra foto do Imperador. A outra página seguinte, uma outra foto da Imperatriz. A gente está sempre falando, bom, mas os álbuns de família, né? Os álbuns de família. E eu comecei a folhear aquele álbum. Falei, nossa, diferente, né? Pode passar, Ana. Então, a minha ideia é que eu... Por isso que são todos os slides, é vocês irem um pouco acompanhando a própria narrativa do álbum, porque foi isso que me fez conjugar essa questão mais quantitativa, individualizada das imagens, e pensar elas no conjunto, né? Novamente, depois, as páginas subsequentes não eram páginas da família da Viscondessa, né? Mas da família Imperial, que era uma família muito próxima deles, né? A mãe da Viscondessa foi dama de companhia da Imperatriz, ela mesma, a filha dela era uma amiga da Princesa Isabel, né? Então, tinha ali uma relação íntima entre a família, que eles queriam deixar muito demarcado e configurado a partir das escolhas que eles colocavam no álbum, né? Muitas dessas fotos eram dedicadas. Pode passar. Novamente, quer dizer, não era só a família Imperial, mas a comissão de frente, né? O Imperador, a Imperatriz e as Princesas, mas também a irmã do Imperador, enfim, outras... A família mais extensa do Imperador também, né? Pode passar. Aí sim, né? Chegava na família da Viscondessa, né? E era muito interessante essas duas páginas, porque de um lado era a família dela e do outro lado a família do marido, né? Muitos dessas pessoas não tinham, pelo menos, ou não fizeram fotos em estúdios caros e reconhecidos, né? Só tem aí a foto da mãe dela num estúdio no Rio de Janeiro, né? Os outros são todas fotos de um fotógrafo itinerante que a gente vai chegar nele já já, né? Que é o Ramos. E uma outra é uma foto de uma pintura, né? Para que o pai dela pudesse ser representado no álbum de fotografia. Então, o que eu fui pensando, né? A partir dessa narrativa visual do álbum organizado por ela, dona dessa coleção mais vasta, que não era só de fotografias, mas que tinha uma grande quantidade de fotografias, até para a gente pensar, né? No quanto se tinha de fotografia, na época, uma família abastada, como era o caso, né? Eu comecei a ver que a família extensa, né? Ela não estava de fora da narrativa, né? Nem a família extensa do imperador, nem a família extensa da própria viscondença, né? Então, toda aquela... Aquela coisa que a gente estuda, historiografia, que debate, a questão da família, do patriarcalismo, que vai começando a nascer a família nuclear, papapá, já no 19, né? A narrativa visual já me fez botar um pouco o pé no freio, assim, com essas afirmações, no sentido de que essa nova organização familiar, ela vai, durante um tempo, ser conciliada, né? Dialogando também com uma tradição de família extensa que pensa nos primos, nos filhos, nos patriarcas, né? Agora, como eu estou vendo pequenininho, eu não vou conseguir ler aí direitinho todo mundo, mas é isso, né? São os patriarcas, os matriarcas do lado dela e do lado do marido, né? Pode passar. Quer que eu leia? É porque eu acho que aí, se as pessoas devem estar vendo numa tela maior, eu estou falando quem é quem, né? Eu estou dando... É o pai dela, o conselheiro José Maria, a dona Leonardo, depois ela e o marido, né? É, a Mariana e o Joaquim Ribeiro de Avelar e de outra, da Viscondessa Sozinha, no estúdio do Joaquim Isley Pacheco, tirado no mesmo dia de que a fotografia é da mãe. Na página ao lado, as fotos do barão de Capivari, patriarca do Ribeiro de Avelar e o pai do Viscondi Ubar. Sua irmã, outra do barão e a última, de Joaquim Mascarenhas Salter. Todas as fotografias foram tiradas pelo fotógrafo-itinerante Manuel de Paula Ramos, em uma das ocasiões em que estiveram na fazenda. Ao posar o álbum sobre a mesa ou o colo, quem o visualizava podia ver qualificado, ao mesmo tempo, as principais personagens das duas casas familiares. À esquerda, os velhos da Silva e à direita, os Ribeiro de Avelar, que se uniram através de Mariana e Joaquim. Ah, legal. É, então pode passar a próxima. E aí continuava, nessa narrativa, acompanhando as páginas, continuava esse vínculo que ela queria colocar bem sólido com a família imperial. E aí entrava uma narrativa de maternidade, da maternidade da princesa Isabel como aquela que abria. Então, novamente, eu estou pensando nesse diálogo aí do que está falando sobre a família. Então, o lugar da mãe, da mulher também, tem aí um protagonismo nessa visualidade que ela está construindo. Pode colocar mais de novo. A próxima mãe é a filha dela. A filha dela, a Júlia Lengruber com os seus filhos. Tanto a foto da princesa Isabel como essa já são imagens posteriores e tiradas em estúdios internacionais. Então, de novo, ela está aí dialogando em relação a essa questão da mãe posando com os filhos. Vai, posso passar, por favor. A Mariquinhas, que é a primogênita da família, ela está posando com a princesa Isabel, ela é a dama de companhia da princesa Isabel e ela não teve filhos. Então, tem aí essa foto que forma um coração entre as duas, que são consideradas melhores amigas. Ela vai para o exílio com a princesa Isabel, mas isso aí é uma história que eu já contei depois. mas, enfim, essa foto também dedicada, então entra aí essa... Eu vejo um pouco da mulher, mas essa mulher no lugar de quem cuida, ela cuida da princesa, a princesa cuida dos filhos, a filha cuida, então pode passar. Aí volta o casal imperial, o casal imperial também, dos príncipes, e aí a princesa Isabel acompanhada do filho, numa página e na outra uma foto dedicada, essa aí é a dedicatória aonde o Conde Dê dedica a foto para o esposo dela, o Joaquim. Então, novamente, essa proximidade, pode passar, pode passar. Bom, e aí eu fiquei pensando, quer dizer, o que que se fala, primeiro, fechando essa questão da família, que foi a primeira coisa que eu consegui pensar dessa escrita visual, assim, do álbum, que era justamente essa questão da importância da família extensa, da importância da família, mas, ao mesmo tempo, a incorporação de alguns discursos que são próprios do século XIX, principalmente desse, em relação ao lugar da mulher como mãe, ao lugar da criança como protagonista também, porque, se a gente for pensar também no conjunto do álbum, não só na sequência, mas no conjunto do álbum, tem muitas crianças, principalmente, se a gente for comparar quando aparecem só as fotos que estão fora do álbum. E aí, eu também parei para pensar, dentro daquela ideia do agenciamento, do consumo, da circulação, por onde, que imagens eram essas, quais era a circulação dessas imagens, então, a gente vê tanto imagens de fotógrafos, como já apareceram, super reconhecidos, super caros, no exterior, imagens que vão ser dedicadas e, portanto, serviram naquela sociabilidade, feita através do card visit, de troca de imagens, portanto, mostrando aí, a partir do valor de prestígio, do elemento de prestígio que esses estúdios mais caros, premiados, tinham, quem era essa família? Então, tinha uma circulação externa, mas muitas dessas imagens também tinham uma circulação mais interna, como, por exemplo, as fotos do fotógrafo itinerante, Manuel de Paula Ramos, que é o Ramos Foto, como está assinado aí, que tem vários exemplares nessa coleção do Roberto, eu aqui separei alguns, mas ainda tem alguns outros, e que é muito interessante, a Ana já falou disso, em outro artigo, como que tem aí uma busca de uma certa, de um, uma certa código de representação dos estúdios, com a coquetina, com o aparador, com os móveis, com a esteirinha, mas, ao mesmo tempo, a precariedade das coisas, ela deixa, ela dá a ver, que não se está num estúdio, que não é o estúdio do Winsley Pacheco, mas todas as, a pose, a Inês está aí, enfim, tudo que, a questão da pose, de se fazer representar, de se deixar ver, dar a ver, essa negociação entre quem fotografa, quem é fotografado, ela é muito próxima do estúdio, por outro lado, eu fico pensando, esse carneirinho, esse bode, que eram bodes premiados, caríssimos, que depois, eu fiquei sabendo, que eles compraram, e, portanto, estavam muito orgulhosos, como grandes fazendeiros, desses animais de raça, premiados, que eles haviam comprado, foram parar, no espaço de figuração da foto, coisa que, provavelmente, não aconteceria num estúdio fotográfico, né, então, estar fotografando, na própria fazenda, com o fotógrafo itinerante, tinha essa parte, às vezes, mais rígida, de buscar esses códigos, de representação, e tal, mas também existia, aí, uma questão mais, algumas coisas eram permitidas, né, abrir, assim, espaços, de novidade, que muitas vezes, não havia no estúdio, né, então, pode passar, Ana. Então, eu fiz aí um pupurri, né, dessas imagens, dos, essa é a Madame Dói, na primeira imagem dela, com os filhos, da Viscondessa, né, essa pequenininha, é a Elisa, depois a gente vai ver, ela depois, é interessante a gente, pensar, né, que, de novo, as fotos de conjunto, de grupo, elas não, não apareceram, né, na contabilidade, como tão recorrente, mas no álbum, há essa, elas são mais recorrentes, um pouco também, na necessidade, no querer mostrar, e na oportunidade, principalmente na foto do Ramos, né, de mais pessoas, estarem ali, né, sendo fotografadas, então, pode ir, a cortina se repete, as esteiras se repetem, né, é, aí depois a governanta, com, com, acho que é com a mesma roupa, mas enfim, é, essa eu não sei quem é, uma familiar, e é uma outra, a terceira foto, é uma filha da, da Viscondessa, né, com a mesma roupa que, foi fotografada lá, naquele cenário, né, de que estavam tendo uma aula, com uma, com uma professora alemã, né, desculpa, francesa, né, é, enfim, pode passar. Essa foto do grupo todo, também, não, eu acho que é uma, eu adoro essa foto, ela não é muito, não é muito comum, né, é, outra de novo, a foto do outro filhinho, com outro animal desses, premiados, né, e eles vão fazendo várias composições, né, de uma filha com um filho, né, da outra mais velha com um menorzinho, eles vão fazendo essas várias composições, né, num, eu, num evento, né, eu acho que essa chegada do, do, do Ramos era um grande evento, né, é, pode passar, ele foi, que a gente sabe, ele foi duas vezes na fazenda, né, e aí, também, eu acho que esse evento dava oportunidade, né, pra que se experimentasse também vários, várias poses, né, vários takes diferentes, então, ela aparece de perfil, sempre com a mesma, depois ela troca de roupa, né, pra fazer uma outra foto com os livros, né, também, mostrando esse status da mulher letrada, ela era uma mulher letrada, né, a mãe dela também era uma mulher letrada, né, então, uma família de mulheres letradas aí nesse, nesse século XIX, né, eu, e como tem muitas outras fotos com esse mesmo cenário, eu vejo que deve ter sido um dia bem divertido, assim, né, onde várias fotos foram, foram tiradas, ou até mais de um dia, mas, enfim, foi uma passagem do fotógrafo pela fazenda, é, bastante divertida, e, na verdade, quer dizer, pensar, só um segundo dia, pensar, é, que essas imagens, portanto, tinham esse tom, elas tinham uma circulação menor, assim, né, não sei, não acho que elas eram aquelas fotos que você vai trocar, né, essas outras, eu acho que serão as fotos dos estúdios premiados, etc., pelo próprio valor de prestígio, né, e representação que, é, que essas imagens carregavam, né, é, um outro aspecto que eu pensei, mas o Ramos também dialoga com isso, né, mas a ida ao estúdio, também era um evento, né, é claro que a chegada do fotógrafo era o evento que ajudava a colocar todas essas pessoas em cena, talvez pessoas que muitas vezes não fossem fotografadas, né, o Barão de Capivari detestava sair da fazenda, então, as fotos que ele tem são sempre fotos do Ramos, né, é, mas, a ida ao estúdio fotográfico, eu também consegui identificar, entrelaçando as fotos do álbum com as fotos avulsas, né, que elas também, que elas também eram um mini conjunto, formavam mini conjuntos, né, pode ir, você, pode ir passar, fazer um favor, é, então, eu quis botar um pouco, fazer essa diferenciação da circulação, dessa circulação mais privada, né, do, dos, das fotos do Ramos, né, e de uma circulação mais pública, dessas fotos que recebem dedicatória, né, e que são enviadas para a Europa, né, como a Mariana fala nessa carta, né, portanto, nessa troca, nessa relação de sociabilidade, de fortalecimento de laços, intra classe senorial mesmo, através da fotografia, né, é, então, ao estudar o hábito, dessa, que está se formando, né, desse, dessa classe dominante, percebe-se que a fotografia também é um elemento fundamental desse novo hábito, né, e esse, e esse dar a ver que ela permite, essa circulação que essas fotos vão ter, né, ela também vai ser um elemento, digamos assim, proporcionador, né, dessa sociabilidade, dessa rede de sociabilidade, que está, que é característico, né, dessa, desse grupo, dessa classe senorial. Então, pode, por favor, o próximo. E aí, eu pensei nesses microconjuntos, né, quer dizer, comecei a ver certas afinidades entre uma imagem e outra, né, juntar, bater com as datas, bater com as dedicatórias, bater com as informações que as fotos me davam, de se eles estavam no Rio, se eles estavam na fazenda, né, que eu coloquei essas, essas cartas todas em ordem, e aí eu consegui um pouco fazer um big brother, assim, da vida deles, né, a partir dessas, dessas cartas, né, e fui reparando, né, então, a avó, a filha e a, 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 a neta mais velha compareceram ao estúdio no mesmo dia, né, ela aos 13 anos, para tirar uma foto, a sua foto com, 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 com Pacheco, né, passa a próxima. Por favor. A pose é praticamente a mesma, o mobiliário é praticamente o mesmo, como se você visse ali uma linha do tempo, né, dessas, dessas mulheres da família, né, e elas são colocadas lado a lado também. Pode passar. Mas, não foram só elas que compareceram ao estúdio, nesse mesmo dia, né, o irmão da Mariana também, também compareceu, e outros três filhos, com exceção da mais nova, também compareceram, né, é, então, tem aí uma, uma, um evento familiar, que é ir ao estúdio fotográfico, sair da fazenda, viajar até o Rio de Janeiro, né, ir ao estúdio, é, e fazer as fotos. Então, não foi só esse o microconjunto que eu consegui ligar, né, existem outros, mas eu acho que para hoje eu trouxe só esse. Pode passar. Bom, aí dentro desse hábitos, né, dessa classe senorial, onde a fotografia vai cada vez mais ganhando um protagonismo, né, foi possível também identificar, cruzando as cartas, com, com as imagens, as datas, etc., né, algumas cerimônias que passaram a ter um valor cada vez, maior, né, mas um valor representacional, onde não era mais possível, digamos assim, só noivar, você tinha que noivar e mostrar a sua foto, né, do quando você tinha noivado, né, então, foi possível ver, por exemplo, a, é, a Mariquinhas, que vai, né, casar, mas, nesse momento aí, né, eles estavam com um casamento agendado, né, então, os dois compareceram antes do casamento, no estúdio fotográfico, para fazerem essa, uma imagem antes do casal, né, ela tem mais de uma imagem desse dia, mas, enfim, eu fui colocando isso um pouco como é que esses ritos, né, cerimônia, de cerimônia, de passagem, vão sendo marcados também através da fotografia, já a irmã dela, que é aquela menininha, pequenininha que a gente já viu na cadeirinha, né, aparece depois de casada, comparece ao estúdio fotográfico, com o esposo, para também tirar uma foto, é, pode passar. Então, às vezes, são imagens que, se você olhar, sem cruzar, sem fazer essa intertextualidade, né, com outras informações, ela passa como, talvez, uma imagem de um evento normal, de uma mera, um mero comparecimento no estúdio, mas ele era um comparecimento em algumas datas, né, em algumas ocasiões, que estão se tornando ocasiões importantes, dentro desses signos de representação, dessa classe senhorial, né, então, é o noivado, o casamento, a primeira comunhão, né, que a primeira vez que eu vi esse laço, né, no ombro do menino, eu não identifiquei o que que era, eu só identifiquei por conta do verso, né, onde ele fala, uma lembrança da minha primeira comunhão, ele dedica e envia, né, a noivinha já é, a mini noivinha já é mais fácil, porque foi uma edumentária que se manteve, né, até o século XX, até, né, então, essas cerimônias, elas também vão sendo incorporadas, digamos assim, né, com esses ritos de passagem, dentro, né, como momentos de se, de se deixar fotografar, né, de guardar uma memória, né, como você era, etc. Pode passar. Essas fotos, mesma coisa, elas são fotos que você pode dizer que andam de um momento normal, mas são fotos de, do primeiro ano, desculpa, da data de formado de cada um, né, um filho se forma em 82, o outro se forma em 85, e vão, se, se, se deixar fotografar, né, então, é isso, como é que algumas cerimônias vão tomando valor, né, e a fotografia vai acompanhando, é, pensando naquilo que o Norbert Elias fala, né, que muitas vezes o ser tem que, é, se igualar ao parecer, né, então, ser formado tem que se igualar ao parecer formado, né, e a fotografia ajuda dentro desse, é, dentro desse processo, né, é, pode ir, por favor. E um outro elemento que, que também aparece, cada vez mais, tomando, né, é, for, digamos assim, importância dentro do álbum familiar, são os bebês, né, esses eu ainda não consegui provar, eles são geralmente entre quatro e seis meses, né, eu creio, tenho a hipótese, de que é o período do batizado, assim, né, porque o batizado também, durante o século XIX, ele vai se tornando cada vez mais tardio, né, porque antigamente, no início do século, as pessoas batizavam rápido, com medo da mãe ter um problema pós-parto, ou mesmo da criança, não aguentar e sucumbir, né, e você não ter a foto, mas à medida, o batizado, ele também vai se tornando um evento, uma comemoração, um ritual, né, cada vez mais duradouro e importante, né, então, eu tenho essa hipótese, eu ainda não consegui, não tive nada, nenhuma dedicatória, nenhuma carta que eu pudesse cruzar, mas eu tenho essa hipótese, porque são vários bebês, né, ela tem, eu botei esses aí, mas ela tem mais alguns. Não é aquele do meio que tá amarrado? É, o do meio que tá amarrado, isso também é algo que a gente, que também, né, Ana, a gente já discutiu muito, porque que a mãozinha, esse bebê amarrado, já me deu, já me rendeu, muita aula boa, com o bebê amarrado. E a cara do bebê, o bebê tá amarrado é muito da vida, né, tá parecendo a minha filha, minha filha que tinha essa cara enfesadinha, assim, quando o bebê, mas enfim, a gente já pensou que poderia ser uma coisa pra, né, manter o bebê parado, mas aí a gente já pensou também que nos anos 80, já não precisava estar tão imóvel assim, né, então por que raios esse bebê tá, tão, tá amarrado, a gente, não sabe, tá amarrado por enquanto, mas a gente, outras suspeitas, a gente, vamos pensar nisso, mais tarde, né, então, por último, né, eu fiquei pensando, tem mais alguma desse? Não, acho que esse é o último? Vê aí, se tiver, pode ir. Eu fiquei pensando, não, né, eu fiquei pensando um pouco que como no Brasil, quer dizer, a gente vai ter a incorporação, né, por esse, por esse grupo dominante, por essa classe senhorial, né, pensando aí na definição do Ilmar, né, de vários, várias formas de comportamento, da, e várias, e várias formas de consumo, né, burgueses em ascensão na Europa, né, como o ser letrado, os bailes, os saraus, as louças brazonadas, refinadas, né, enfim, o piano, mas a gente poderia falar, cerimônia do chá, a gente poderia falar aqui, né, de uma série de coisas, que esse grupo vai cada vez mais incorporando como um sinal de status, de representação e de diferenciação, não só desse grupo para fora, né, ou seja, eu, meu grupo, a classe dominante, a classe senhorial, é diferente do resto da sociedade, mas também uma diferenciação intra-classe, né, aonde dentro dessa própria classe senhorial tem esses no topo da hierarquia, né, que conhecem a família imperial, que estão próximos, que recebem fotografias dedicadas, né, pelo imperador, pela imperatriz, etc., e aqueles que não, né, então, esse grupo, ele incorpora esse hábitos, juntamente, esse hábitos dito civilizado, né, juntamente com essa, com esses elementos de consumo, de classe, no entanto, não abre mão, né, da escravidão, que era aquilo que lhe dava estofo econômico, né, e também a importância política, então, é por isso que eu vou, hoje em dia, eu trabalho com a ideia de um hábitos senhorial escravista, né, que é o hábitos da classe senhorial, isso não está nessa pesquisa, mas é como eu lhe reporto, a isso atualmente, né, que é esse hábitos da classe senhorial, mas que não abre mão da escravidão, né, então, a gente vai ter os escravos domésticos, mexendo nessa louça refinada, a gente vai ter o págino com a roupa, assim, assado, o garçom, mas todos escravos, né, todos escravizados, então, aquela mão de obra que na Europa, né, essa classe, em ascensão, ela está buscando todos esses elementos de representação e consumo, com esse trabalhador assalariado, né, europeu, aqui, esses mesmos, esse mesmo trabalho, né, era feito por essa mão de obra escravizada, né, então, era, no entendimento desse grupo social, né, escravidão e civilização, não eram elementos que se repeliam, né, eram elementos que se encontravam, né, e que davam poder político, e que davam prestígio, né, Então, ter uma alma de leite, né, ter um escravizado cozinheiro, né, tudo isso era um elemento de prestígio a mais, né, dentro desse, dessa disputa representacional, né, desse grupo dominante, e dentro, ia muito bem nesse novo hábitos, né, que estava sendo aí ressignificado, reinventado, em padrões de uma sociedade escravista, e que não queria abrir mão, né, da escravidão. Bom, gente, eu nem, eu, eu, eu ainda tinha uma outra parte. Não, quer mandar para mim? A gente, a gente ainda dá um tempo. Será? A gente começou, 4h20? Deixa eu ver se esse segundo vai? Será só? Eu estava de onda com a minha cara. O segundo não tem a ver com as imagens que você estava falando agora? Tem, tem a ver. Espera aí, deixa eu ver se esse segundo, se ele colabora. Será só a questão do outro. Vamos ver. Janela, né? Safado, sem ver. Vou tentar aqui também, mas já vou, já vou, é que naquela hora, eu tentei, só um minutinho, Não quero. A mais pesada. Estou mandando. Ele vai, ele vai, está indo, mas enquanto, enquanto ele está indo, eu vou falando um pouquinho, só para a gente não perder tempo, né? Então, enfim, era um pouco essa conclusão, né? Que eu parti de um percurso, de um arquivo privado, de coleções familiares, privadas, né? E fui montando, portanto, essa série visual, mas também trabalhando com a ideia de coleção e fazendo essa, essa rede, né? Essa tecidura, né? Entre, entre o escrito e a imagem, né? As fotos de Fazenda, por outro lado, né? Do Ferreiros, que talvez eu consiga abrir aqui hoje e mostrar para vocês, mas enfim, elas são fotos que estão num arquivo privado, né? Na verdade, estão em diferentes, desculpa, público, em diferentes arquivos públicos. Eu, eu, eu esbarrei com uma dessas fotos, justamente estudando Fazenda, essa Fazenda, né? Vendo se tinha foto da Fazenda Pau Grande nessas fotos, mas a primeira vez que eu vi, elas estavam perdidas em, em fotos, em livros sobre fotografia, no século XIX e tal. Depois, eu comecei a ver uma maior profusão dessas imagens e eu, hoje em dia, ainda não chequei exatamente, mas eu, eu tenho como hipótese, ainda tenho que averiguar, que foi justamente porque quando Moreira Salles compra essas imagens e a coleção do Gilberto Ferreira em 1998, ainda demora um tempo, né? Para que aquilo que era negativo de vidro pudesse ser revelado, pudesse ser organizado e depois pudesse começar a ser disponibilizado, né? Mas uma coisa que eu sempre adorava, aquelas fotos, e cada vez eu ia achando mais e ia vendo outras na internet, até o momento que eu fui ao arquivo do Moreira Salles, né? E aí eu vi que essas imagens, elas estavam no Moreira Salles, elas estavam, algumas na Biblioteca Nacional, que era um número de, acho que oito, se não me engano, e tinham seis que eu vi num livrinho, né? Da coleção Weimer, da Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores. Eu comecei a tratar tudo aquilo como um, um conjunto único, né? E hoje em dia eu sei que também tem dessas fotos na Fundação Guedes, né? Então, assim, quando eu trabalhei, eu trabalhei em torno de 65 imagens, hoje em dia, tirando as duplicatas, tá? Hoje em dia, eu sei que no Instituto, na Fundação Guedes, tem imagens que não tem no Moreira Salles, com umas diferençazinhas do mesmo, praticamente do mesmo ângulo, e tal, mas com algumas diferenças. Portanto, eu acho que esse número ainda cresce, né? Mais. Então, tinha Biblioteca Nacional, Moreira Salles, e essa coleção... Mari, desculpa te interromper, você já mandou? Tá, tá indo. Ele já tá quase indo. Vou te dizer quando ele for, tá? Deixa eu falar aqui. Bom, então, como é que eu tratei, né? Primeiro, eu comecei, eu tratei como uma série, uma série extensa, né? Mas o que me causou, assim, um grande incômodo quando eu vi essas imagens foi justamente o seguinte, porque eram imagens de... Acho que tem data, são de 1882, 1883, 1885. E aí eu pensei, porque em plena crise do império, em plena crise da escravidão, né? Quando em São Paulo os caifazes estão metendo fogo nos cafezais, o Rio de Janeiro tá com os mítings abolicionistas, a gente tem fuga em massa de escravizado pra tudo quanto é lugar. Por que que nesse momento, o movimento abolicionista pegando fogo, por que que nesse momento se iria querer mandei? Por que que nesse momento se iria justamente querer fazer um conjunto fotográfico de fazendas de café e de escravizados, porque grande parte desse... dessas fotos tem, né? Então, aquela opacidade, como diz o D'Arton, aquela dúvida, aquele incômodo que eu tive a partir daquelas imagens foi o que me fez falar, cara, eu vou atrás disso, né? Eu vou tentar ir bem rapidinho, mas o que que eu comecei... A primeira coisa que as pessoas me falaram foi, ah, isso aí não é nada não, isso aí é que o Banco do Brasil fez essas imagens para poder leiloar as fazendas. Então, eles fizeram essas imagens para as pessoas poderem comprar as fazendas no leilão. Aí eu falei, ah, interessante. Aí eu comecei a olhar, algumas fazendas tinham nome, a maioria não tem, mas algumas tinham. Então, eu fui olhar, nenhuma das quatro fazendas que tem o nome foram leiloadas, não nos anos 80. Elas foram, algumas foram, nem todas, acho que uma eu achei que foi leiloada, mas as outras três não. E essa foi na década de 1910. Eu falei, bom, então essa hipótese está morta, né? E aí eu falei, bom, mas também é o seguinte, eram muitas fotos, né? E aí eu falei, gente, ninguém vai fazer naquela época esse conjunto todo de fotos se não tivesse algum subsídio, né? Alguma... Então, eu falei, bom, juntando isso, falei, bom, o Ferreira era muito reconhecido, pode ter sido contratado, já tinha feito, trabalhado, né? Em várias documentações de obras públicas, já tinha várias condecorações, medalhas em exposições, etc. Então, aí o livro da Inês foi me salvando, né? Que eu fui lá buscando onde é que tinham sido essas exposições, 85, 82 e tal, e achei lá atrás, numa das tabelinhas, uma menção aos produtores de café. Aí aquilo me acendeu uma luz. Aí eu falei, cara, será? Aí eu fui atrás, né? Dos catálogos daquela exposição que estava lá. E alguns eu não achei, e eu comecei a procurar tudo que era catálogo de exposição que eu consegui, não achei muitos, mas enfim. eu achei um catálogo da exposição de Anvert, né? Que dizia que as fotos do Ferreira tinham sido, vou abrir aspas, né? Catálogo de obras expostas no Palácio da Academia Imperial de Belas Artes, dizendo o seguinte, que, abre aspas, vista de um cafeiro, fazenda, rancho, pasto de secagem de café, seleção de café, transporte de cafés, né? Que essas imagens, ou seja, esses temas, tinham sido expostos na exposição de, desculpa, eu troquei, falei, não, não, era Beauvoir na França em 1885, e que essas imagens tinham sido projetadas no sistema Lanterna Mágica para o público do evento. Aí eu falei, bom, matei a charada, aí fui nessa, 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 nesse catálogo, né? E comecei a olhar, estudar, quem é que estava financiando esse, a participação do Brasil nesses, nesses eventos, né? E era o chamado Clube da Lavoura e do Comércio, que depois eu continuei estudando esse grupo, publiquei agora na Almanac esse ano, falando mais coisas sobre esse grupo, né? Que vai ser justamente um grupo de cafeicultores importantes, que estavam querendo projetar, né? Aumentar a exportação de café do Brasil justamente no momento da crise, né? Então, eles queriam ampliar o mercado de consumo, e aí eles vão fazer uma série, agora eu não vou ficar aqui para a gente poder entrar nas imagens, eles vão fazer uma série de coisas, eles vão pegar o patrocínio de tudo quanto, várias exposições e algumas exposições ligadas ao café especificamente, né? Depois da Guerra do Paraguai, acho que a partir de 78, se não me engano, eles assumem e financiam, né? E nesse momento, a partir desse momento, o café vai tendo uma participação importante nessas exposições e também nas exposições agrícolas mais setorializadas, digamos assim, né? Bom, esse grupo que vai aparecer nos catálogos, né? Como muito... como ícones do progresso, nada mais eram do que grandes cafeicultores escravistas ou de famílias escravocratas, né? Que já tinham nas décadas de 70 trabalhado arduamente nos movimentos anti-lei do ventre livre, né? Enfim, e que eu passei a imaginar, né? Que, de alguma maneira, eles pudessem ter financiado alguma parte dessa produção, dessas imagens, né? Para irem para as exposições. Claro que nem todas, algumas devem ter sido vendidas e foram, né? como mostra a parte que eu vou mostrar já e quando a Ana conseguir abrir. Que estão na biblioteca, não está abrindo, né? É muito pesado. Não, não chegou ainda. Ah, tá. Porque ela é pesada. Os duendes estão carregando. Ah, eu vou fazendo aí depois a gente... E aí, eu passei a trabalhar com essa relação, né? Do Ferreira, com esse centro da lavoura e do comércio e com essa vontade de incrementar as exportações nacionais e internacionais do café. Recentemente, eu também vi lá no... no... Real Gabinete Português de Leitura umas fotos que eu ainda não... Eu, é pandemia, não consegui reproduzir. É... De... Do estande do Brasil, numa dessas exposições, onde aparece vários quadros e fotografias, né? pendurados na parede. Então, eu imagino que fossem algumas dessas imagens, mas não todas, né? Algumas escolhidas. Principalmente... Aí, o que eu fiz? Eu separei essas imagens e vislumbrei quatro grandes temas, né? É... Seria bom... Bom, vislumbrei quatro grandes temas, que um foi o que eu chamei de quadrilátero funcional, que é quando aparece a fazenda, o complexo cafeiro, né? Na sua dimensão bem panorâmica, pegando tudo, né? A casa grande, a senzala, a atulha, os terreiros, né? É... Então... E muitas vezes também o maquinário, né? Então, o maquinário dessas fazendas, quando elas tinham vagões sobre trilhos, sistema de canaleta para remoção do café, lavagem dos grãos, né? Um pouco colocando essas fazendas como verdadeiras empresas agrícolas, né? Como modernas, como símbolo, né? De alguma coisa de progresso dentro dessa questão agrária, que era como o Brasil se colocava, né? Se projetava, né? Nesse mundo capitalista, tentava, pelo menos, né? Em assento burguês, em ascensão nessas exposições, né? Elas compuseram 37% do total da série. Uma segunda temática que eu coloquei, né? Foi a colheita do café barra cafezal, né? Essa segunda, ela tinha duas grandes formas de representação, né? Uma que é a que eu acho que deve ser a que foi pra fora, né? Que é uma visão mais panorâmica do cafezal, assim, bem de longe, onde aparecem as árvores, né? E as pessoas meio mimetizadas ali dentro, naquele, naquela, as pequenas estradas, né? Que ficavam entre, entre os pés de café e outro. Ou seja, você não sabia direito quem estava trabalhando ali, se era escravo, se era livre, porque era uma coisa muito, muito longínqua, né? Então, o que eu coloquei aqui é que as panorâmicas, elas esvaziavam a importância das vivências individuais e você mimetizava os cativos nesse ambiente natural, né? Nesse ambiente retratado. Então, privilegiava-se uma paisagem natural ou construída, né? ao invés do homem, com a clara intenção de mostrar a grandiosidade das edificações, da paisagem e a pequenez da escala humana, né? Portanto, por isso que eu intitulei o artigo de escravidão apaziguada, né? Porque esses escravizados, né? Eles aparecem de longe, né? As marcas de violência, as cicatrizes, os instrumentos de castigo, tudo isso fica fora da cena, né? E fica ali um pouco, é claro que fora, né? Do espaço da foto, enfim. Mas, dentro desse tema, colheita de café e cafezal, também houve algumas imagens mais próximas, né? aonde esses escravizados aparecem no plano médio para o próximo, né? É... E aí, esses agentes aparecem, né? Na sua maioria, portando instrumentos de trabalho, esses instrumentos comumente eram cestos, peneiras, escadas, né? Mas, uma linguagem visual muito próxima dos tipos humanos, né? Quando o próprio Ferreira e outros fotógrafos, como Cristiano Júnior e outros, fotografam aqueles tipos de profissão, né? enfim. Acredito que esses podem ter sido imagens que buscavam outro público, né? É... E depois, muitas dessas imagens viraram, inclusive, cartão postal, que eu consegui achar. É... ou aquelas imagens assinadas pela Ferreira e companhia, que também vão ser vendidas, né? Nas charutarias, enfim, livrarias. Essas imagens, elas eram 32% do conjunto. Depois, as imagens partida para o trabalho e carro de boi, barra transporte, a primeira, 13%, a segunda, 18%, a partida para o trabalho, talvez vocês... Enfim, é quando aparece aquele cotidiano da fazenda muito marcado, né? A forma antes de ir para o trabalho, muitas vezes na frente da senzala, dessas imagens muitas vezes o senhor ou o administrador, feitor da fazenda está hierarquicamente à frente ou na ponta da forma dos escravizados, né? E eles estão depois um ao lado do outro, né? Aparecem grupos familiares, muitas vezes, mulheres com crianças, etc., né? E essa partida para o trabalho, tanto a partida para o trabalho quanto o carro de boi, quanto aquele... Aquela segunda forma mais próxima dos tipos humanos do tema que eu chamei de colheita do café, né? Eles nos... A proximidade de médio e plano próximo, né? Ajudam a gente a pensar naquilo que a Ana chamou e que eu trabalhei nesses dois artigos que eu escrevi sobre essa série, o olhar do retornado, né? Aquilo que estava fora do controle, o olhar retornado, aquilo que estava fora do controle, do fotógrafo, né? É quando ele faz a imagem, quando ele produz aquela imagem, uma tentativa de apaziguar, de docilizar, né? De miscuir as imagens da violência, né? As imagens do que é realmente a vida de uma pessoa escravizada, né? e a expressão do olhar, a expressão dessas pessoas com quem elas, os filhos que elas seguram, né? Que as mulheres seguram, enfim. Então, esses temas, eles são bastante significativos para a gente ter esse tipo de trabalho, né? Porque 100% delas falam da presença humana, né? A presença humana, ela é muito forte na figuração da foto, né? Então, assim, mesmo que a gente veja depois, na hora que baixar, vou concluir aqui rapidinho para não tomar muito tempo, quer dizer, o que eu chamei de escravidão apaziguada, que pode ter sido, né? Uma forma, um formato de propaganda, né? De enunciação desse mundo da escravidão que estava acabando, né? do café que estava se deteriorando, né? Mas tinha aí uma ideia de tempos que se chocavam, Que se tensionavam entre esse tempo passado de glória, presente de crise e um tempo de futuro que se queria eternizar, né? Através daquela imagem que perpetuasse aquele mundo para frente, né? mas ao mesmo tempo essa, esse tipo de imagem, né? Que vai ser muitas vezes a que vai para fora, né? Ela, a gente não pode mais ficar exatamente com ela, né? Sem saber de onde ela vem, né? Eu acho que o mais interessante foi pensar que quem estava ali, não o Ferreira especificamente, mas quem estava demandando aquelas fotos, né? É, eram os escravizadores, né? Era o clube da lavoura e do comércio, né? Ela tinha um propósito, ser enviado, fazer propaganda, né? Vender mais café, né? Quando a gente descobre, faz esse circuito, pensa, né? Na produção, no consumo, para onde ia, quem produziu, quem pagou, né? A gente um pouco desamarra e até liberta, né? Aquelas pessoas que foram emolduradas dentro de uma determinada condição, né? De submissão, de escravização, porque naquele momento, aquele mundo estava prestes a explodir, né? E aquelas pessoas, sendo aquelas da foto, seus descendentes, né? Os seus pares espalhados pelo Brasil inteiro, estavam lutando para que aquele mundo realmente não tivesse, tivesse fim, né? Então, fazer esse circuito, né? Não deixar que a ação dessas imagens também se perpetue nesse sentido. Quando a gente diz que ali tem uma visão de escravidão apaziguada e que ali tem, e quem contratou e pensou nisso, a gente dá um novo significado, um novo sentido, né? para aquelas imagens, inclusive na atualidade, né? Então, eu fico pensando no meu trabalho atual, como eu quero usar essas imagens para trabalhar com maternidade, escrava, com resistência, né? Então, elas são, enfim, elas vão receber um outro enfoque, né? Diferente. Então, pode ser que uma hora baixa aí a gente consiga ver rapidinho na hora do debate. Tá bom? É isso. Obrigada, gente, pela paciência aí também de ter esperado. Super obrigada. Só dá uma verificada no seu e-mail se o e-mail foi, Mariana. Porque ele pode não ter ido, porque eu não recebi. Aí, quando os meninos forem falando, ele foi, tá? Mas eu vou mandar por e-transfer, tá? Tá. Agora. Aí é mais fácil, porque na hora que eu estava falando e apresentando a mesma tempo, eu não consegui ter, assim, Não, só para a gente poder ver, mas eu acho que a gente já pode abrir o diálogo, né? porque eu acho que a Mariana trouxe umas questões bem relevantes e eu acho que muitas vezes a explicitação, quer dizer, isso não é uma desculpa, né? Mas a explicitação da imagem a gente já teve, isso é uma discussão, né? Qual, com que autoridade a gente apresenta as imagens dos outros, sobretudo em situação de subalternidade, né? O que nos, o que de fato nos autoriza a apresentar essas imagens, e eu acho que a Mariana trouxe no final do debate, né? Uma discussão bem interessante, a forma como você, em determinadas situações, você pode justamente reorientar, recolocar a imagem em contexto, né? Trazendo elementos históricos mesmo dessa experiência fotográfica para dentro do, para dentro da análise, né? O que você, o que você colocou no final, e é interessante, essa tensão que a gente viveu agora em relação a ter e não ter a imagem, mas, quando você descreveu a imagem, a gente imaginou essas imagens, a gente, essas imagens já fazem parte do nosso repertório, né? E é interessante, estou vendo o Rogério balançando a cabeça, isso é muito legal, porque eu acho que todo mundo que vem trabalhando com fotografia, né? Já tem essas imagens que não precisam ser as mesmas, mas elas compõem esse repertório. então, eu acho que, assim, esse acaso de não receber as imagens, ele foi propício para a gente fazer esse exercício, né? De projetar dentro da nossa memória arquivística mesmo, da forma como a gente vai arquivando essas imagens dentro da nossa cabeça, e descobrir que existe um repertório que segue mesmo essa tipologia que você apresentou. você vai falando de cada tipo, para cada tipo, eu imaginava uma fotografia diferente, e isso tem a ver com a forma como essas imagens, elas vão definir o imaginário da escravidão também, né? A forma como a gente está operando com isso, e como a gente pode confrontar essa produção de imagens que definem, que instituem esse imaginário, redefinindo a própria lógica desse imaginário no presente. Eu acho que isso foi o que, pelo menos, eu entendi do final. A gente tem um conjunto de perguntas, né, Marcos? Não, eu ia fazer até um comentário, porque, assim, eu acho que tem duas coisas bem interessantes. Uma é apresentar como a metodologia foi sendo construída, porque eu acho que aqui no público deve ter pessoas que trabalham com o século XIX, vêm trabalhando e vêm encontrando dificuldades de como pensar essas imagens historicamente. Então, para apresentar a metodologia, como foi chegando, como foi sendo pensado, os recortes, por exemplo, é bem interessante para os trabalhos em andamento. Um, e chamar atenção, que eu acho muito interessante, quando demonstra que civilização e escravidão é contraditório, e a gente tem que reafirmar isso, que essas imagens retratam, elas foram feitas em uma sociedade escravocrata e ela vai ter um consumo posteriormente à abolição da escravidão, que, assim, era um pouco o meu questionamento que eu queria entender um pouco se você chegou a avaliar como é esse consumo, porque, pelo que eu entendi, o primeiro conjunto eles ocupam coleções privadas, então, com certeza, elas devem participar ainda hoje desses circuitos de colecionadores, devem vender, devem ser compradas, essas imagens das fazendas, a gente chegou até a conversar, porque elas também estavam em leilões, então, você tem ainda também nessa sociedade que produziu essas imagens no século XXI um desejo por ter essas imagens de pessoas escravizadas naquela situação de tanta violência, né? E eu até separei aqui para mostrar uma coisa que eu fiquei muito chocado, assim, que a Biblioteca Nacional ela reproduziu as imagens que ela tem em cartões postais que eu encontrei em feiras de livre comércio recentemente, e a maioria disso, trabalhadores escravizados, indígenas, eu encontrei uma também da Princesa Isabel, e isso, assim, são reproduções dessas imagens do século XIX em cartões postais contemporâneos, não foram produzidos no século XIX para o século XX e eles são vendidos, então, justamente, a gente reparificar que esses circuitos eles não se circunscrevem ao século XIX e em outros momentos eles são reativados por outras demandas, né? E quando a gente traz esse questionamento e reenquadra essas fotografias, também demandas por essas populações que estão solicitando direitos e se reconhecer para esse Estado enquanto cidadãos, né? É fundamental também mobilizar essa documentação que foi usada para tirá-los dessa sociedade, né? E aí, com isso, eu tenho uma pergunta aqui da Ana Carolina que ela já fez e a Sibeli também, aí a gente pode fazer a pergunta da Ana Carolina da Sibeli e a Mariana responder, pode ser? Posso ir? A Ana Carolina? Pode ir. Tudo bom, gente? Boa tarde para vocês. Foi ótimo ver a apresentação e bem como o Marcos falou, acompanhar toda a metodologia porque é legal também ver, né? Quais são as questões abertas e eu acho que para quem usa fontes em comum é interessante também quando você comentou ah, eu achei os postais dessas fotografias para quem trabalha com isso no final do XIX e também encontra ah, eu sei como é vibrar quando encontra os postais então foi muito o Marcos está sorrindo que eu acho que ele também sabe, né Marcos? Quando eu acho o postal de uma fotografia que a gente já viu no final do XIX isso é muito interessante. Eu fiquei muito encantada com essa parte dos fotógrafos itinerantes que você comentou essa primeira parte assim, então as perguntas que eu vou ter que fazer a pergunta mas na verdade são duas ou três mas são curtas e diretas assim, então vou ser rápida. Eu fiquei me perguntando sobre esses fotógrafos itinerantes o que você já encontrou de documentação que tinha pensado com você porque eu fiquei interessada você comentou porque a partir deles a gente consegue saber quem é que comprava o serviço e tudo mais então se você encontrou os anúncios eu vi que você colocou ali trouxe alguns mas assim sobretudo os preços se você faz ideia eles fechavam um álbum vendiam um álbum inteiro fechavam um portê e se tinha uma disputa entre os fotógrafos itinerantes e os fotógrafos que tinham estudos estabelecidos eu pergunto isso porque eu tenho olhado um pouco os anúncios de fotógrafos sobretudo no sul da África e às vezes eu vejo assim que tem ah, quando passa um fotógrafo itinerante ele anuncia demais e sabe já vem anunciando um pouco antes e aí eu tento comparar será que aquele mês alguns também acabaram usando os jornais locais também para para divulgar e se eles divulgam valores e tudo mais então era um pouco isso essa parte mais os valores e tudo mais eu gostei muito desse comentário que você fez sobre esse que a fotografia vira um evento ah, vamos fotografar e aí o evento vira fotografia a fotografia vira um evento também e aí a minha pergunta era se tem os relatos porque você comentou um pouco das cartas que você usou como fonte a professora também comentou disso acho que diários também se eu não me engano e se há alguma referência a esse momento fotográfico se em algum momento se referenciar nem que seja fomos ontem bater fotos tivemos mas se existe alguma menção a esse evento fotográfico e deixa eu ver a minha última ah não eu adorei essa discussão no final sobre os tempos que se chocam e eu gosto muito dessa ideia de olhar para fotografar as imagens como um todo mas fotográfico é interessante de pensar esse encontro de percos e é isso muito obrigada obrigada Cideli Olá Mariana muito bom revê-la chutá-la super contente estar aqui com você eu muito bom eu já sou sua fã então estou aqui com o seu livro e nós já conversamos tanto você teve a oportunidade de ir lá na fundação falar um pouquinho do seu trabalho e aí eu me lembro que em uma dessas conversas nossas e na sua apresentação lá com as fotografias da coleção Francisco Rodrigues que são fotografias semelhantes de uma forma a essas que você trabalhou inicialmente de famílias patriarcais eu fiquei pensando aqui quando você fala do hábitos o hábitos da classe dominante eu gostei muito que você fala desse momento que você nomeia hábitos escravista patriarcal escravista isso é exato então essa hábitos senhorial escravista e aí como hábitos fiquei pensando essa uniformização toda vez que eu vejo essas fotos que você mostra dessas famílias do Vale do Paraíba capricultoras é claro que por utilizarem técnicas bem padronizadas da época é possível observar fotos da açucarocracia da açucarocracia açucareira no Nordeste de forma semelhante agora eu queria te perguntar nessa tua experiência de dois de coleções distintas de blocos distintos geográficos o que você notou para além dessas padronizações quer dizer eu não sei nada do Vale do Paraíba eu posso estar errada mas pelo que eu vi do que você mostrou dos artigos do seu próprio livro essa presença das amas e a figura a presença naquelas famílias das escravizadas ou dos escravizados não é tão frequente quanto aquelas que nós notamos nas fotografias de famílias açucareiras e aí eu fiquei assim são famílias claro que fazem parte dessa camada senhorial escravista mas em condições diferentes uma já está mais numa decadência econômica e a outra está ali se projetando como você de alguma forma mostra inclusive financiando propaganda das suas fazendas etc e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre se você notou alguma diferença para além das convenções da câmera naquele momento bom gente agradeço imensamente as perguntas bom Marcos assim como eu acabei falando que escravidão e civilização não eram coisas que se repeliam para essa classe senhorial do império ou dos Estados Unidos dessa mesma época ou de Cuba enfim porque isso também a gente também tem que pensar que tem um cenário global mais amplo e também eu acho que hoje em dia a nossa a nossa elite do atraso digamos assim também não acha que racismo e civilização também são antagônios eles acham que está tudo certo então acho que a gente ainda está bebendo de formas diferentes enfim um pouco nesse esgarçando esse passado trazendo ele de formas ressignificadas enfim tão crues conto mas é assim eu caço esses postais porque eu acho que eles são eles dizem muito né é porque você pegar eu acho que o último que eu tenho que eu consegui achar dessas imagens é de 1923 então é é uma foto é uma foto lá da fazenda de café com escravizado em cima do carro de boi tocando o carro de boi e a mulher falando ai que aqui está tanto calor lembrei de você aqui nos trópicos faz muito calor não sei o que e como sei que você gosta de imagens para colecionar estou te mandando esse postal aí manda entendeu aí tem uma outra foto uma outra que virou postal que é assim é o senhor de guarda-chuva terno cartola sei lá o que toda paratada na ponta e aquele monte de escravizado formado ali né do lado daquela que eu chamei de saída para o trabalho né então e como que ainda hoje essas fotografias que eu mostrei infelizmente agora nesse último ano elas foram todas leiloadas todas os álbuns foram leiloados não a coleção do Roberto mas a outra coleção que eu achei quando eu achei o álbum né era era imensa foi tudo leiloada e preços altíssimos parece que o lance mínimo desse álbum era dois mil reais né enfim eu acho que nem era esse era um menorzinho aquele quando eu montei dois o que eu mostrei para vocês era o grandão aquele menorzinho né enfim então essas fotografias elas têm aí também tem um fetiche né eu acho que a nossa a nossa elite do atraso ainda tem um fetiche de comprar nem que seja cartão postal do Vitor Frond né acho que são todas essas é uma série do Vitor Frond né então compra-se né nem que seja o postal da Biblioteca Nacional ou a foto é a gente ainda é é aquilo aquele estranhamento que eu senti quando eu vi os postais em 1920 e pouco ainda circulando é justamente eu acho que tem a ver com essa escravidão apaziguada né docilizada porque se tivesse ali marca de violência talvez fosse causar repúdio né mas não quer dizer como se a vida daquelas pessoas impossível de imaginar né muitas vezes não elas estão ali sei lá ou seja essas imagens elas são eficientes até hoje né da forma como elas foram produzidas e falar desse circuito né é impedir que aquele último aspecto que a gente fala né o consumo agenciamento circulação e ação a gente modifica o último aspecto que é a ação né quando a gente consegue fazer recuperar todos os outros elementos ou seja dar uma ação diferenciada dessas imagens no tempo presente porque elas foram para livros didáticos elas são mostradas na escola né então a gente precisa é trazer à tona essas questões para poder dar uma nova ação né penso eu para essas para essas para essas imagens né para que elas passem a causar também desconforto né por que não por que não é desconforto tem tem por que não elas tem uma plástica né elas tem uma qualidade técnica enfim isso é inegável mas é ler essas imagens da forma é ter essas informações faz a gente ler essas imagens de outra maneira né então eu acho importante fazer esse levantamento é Ana sobre os fotógrafos itinerantes isso é uma eu faço várias pesquisas ao mesmo tempo então essa é uma das que estão aí que eu vou fazer ao mesmo tempo eu e Ana a gente está com esse projeto de trabalhar com Ramos eu já fiz um levantamento é que às vezes essas 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 vontades elas vão elas voltam elas ficam às vezes segundo plano mas enfim eu já fiz um levantamento no dicionário do COSOI né de todos os fotógrafos que ele citou como itinerante no Vale do Paraíba aí eu fiz esse levantamento e também já esbarrando com fotos lá de Valença né de uma outra família eu consegui identificar um outro fotógrafo itinerante que está também além do Ramos que está assinado o nome dele atrás e que não está nesse dicionário do COSOI então eu tenho vontade de pensar nessa nessa itinerância quem são essas pessoas mas essa ideia que você falou de buscar nos jornais etc nos jornais locais né eu ainda não fiz esse ainda não fiz essa essa busca né mas certamente seria muito muito interessante a ideia de ir no jornal ver quando é que eles anunciam uma chegada tem uma outra foto que agora eu não sei de quem é mas eu vi que é um hotel né uma foto de um hotel que aparece o cara chegando num hotel da cidade com a câmera tem uma propaganda pendurada eu já vi isso em algum em algum GT do cultura visual alguém apresentando essa foto que eu achei super bacana e é do 19 ou seja o cara chegava lá no hotel e botava uma plaquinha pendurada lá na sacada ó tô aqui podem vir mas eu não sei com certeza vai ter essas disputas né porque muitas dessas cidades do Vale já tinham retratistas né se você olhar no Amanaque Lemert Piraí tinha retratista Vassouras Valença tinha retratista se eu já pude olhar então esses caras que se estabelecem né provavelmente não vão gostar quando chegam desse bota lá a plaquinha no hotel né mas é é bacana ver essa disputa uma ideia legal né é sobre relatos da frequência e do momento da fotografia na frequência eu tenho pouco dos momentos eu consegui nas cartas algumas passagens né tem um que ela reclama que não que que ela o irmão tá morando longe ela queria uma foto que mandou a foto dela feia reclama que o cabelo dela parece um cabelo de trepa moleque né que eu acho que é um tipo de chão que se fazia aí ela reclama enfim tem lá algumas cartas que a gente consegue identificar essas passagens da fotografia é Sibeli né obrigada pela pergunta quando eu fui lá na na fundagem né quer dizer uma das coisas que eu fiz quando eu me debrucei que eu percebi quando eu me debrucei nessa coleção pra Francisco Rodrigues comparando com essa do Gibeiro de Avelar é justamente como formou a coleção né eu acho que a história de como essas coleções se formaram apesar dos objetos dela que são fotografias de família serem muito do 19 serem muito próximos é o mesmo assim objeto a ser colecionado né por outro lado eu acho que elas tem intenções muito diferentes né a Viscondessa tá colecionando a sua própria memória né ela tem ali uma escrita visual familiar né ela tá relatando ela tem a intenção de guardar né pro futuro através de uma memória dessa desse movimento de guarda do presente né é quem é quem são eles né quem é esse grupo e se a gente for pensar essa mulher ela foi muito eficiente que a quantidade de objetos de coisa que se perpetuou no tempo e que agora só se dispersou agora praticamente né com esse último lerão então ela foi muito ela teve sucesso nesse durante muitos anos talvez quase um século né o Francisco Rodrigues ele era um colecionador não da sua própria família né mas de outras famílias então o que eu o que eu entendo é que ele ia comprando essas fotos o que ele tá buscando colecionar é uma dada ideia e noção dessa açucarocracia né dessas famílias importantes de Pernambuco né é mas ele também tinha alguns interesses que acredito daquilo que ele considerava mais exótico mais diferenciado porque ele é a coleção que tem uma profusão de amas de leite maior né mas eu eu tenho a achar que é muito mais porque ele ia atrás dessas imagens do que porque em outros lugares ela não era feita isso é uma suspeita ainda não assim não sei como comprovar no arquivo nacional tem imagens de ama o Roberto que me prestou essa coleção tem uma outra tem algumas aqui para o Sudeste é claro que na Francisco Rodrigues elas estão é uma concentração que a gente não pode falar então porque o Nordeste tem menos o Sudeste tem mais eu acho que não se a gente for bater isso com os anúncios de jornal a profusão é a mesma de oferecimento de aluguel tudo quanto é classe social né tá ali querendo ama ou comprada ou alugada preço caro preço barato exclusiva ou para fazer também o serviço da casa tem para tudo quanto é gosto né então essa importância então eu acho que é muito mais o que ele que teve vontade de guardar e o que ela teve vontade de guardar como que eles desenharam né o fio mesmo né da meada das suas próprias coleções a explicação para essa para essa diferença né acredito Mariana eu acho que de fato houve uma espécie de censura por parte da história o 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 não chegou eu não consegui porque eu não consegui responder ao mesmo tempo que eu mudava ah tá não quando os meninos estiverem falando eu vou eu vou eu vou conseguir e aí a gente faz a gente primeiro usa o mental imaginação e depois a gente não depois a gente bate eu vou ou até eu posso sei lá o que eu posso fazer mas eu eu vou eu vou trabalhar eu acho que a gente pode fazer um intervalinho agora rápido você tenta mandar agora e aí a gente faz o que uns 10 minutos no máximo 5 minutos de intervalo 5 a 10 minutos né Marcos tá ótimo não tá ótimo tá ótimo que aí a gente já começa com a Vanessa e com o Vinícius tá bom tá bom gente até já daqui a pouco tá todo mundo vendo tá eu acho que tá todo mundo vendo né é eu vou correr rápido eu vou eu vou assim essa daí por exemplo entraria no primeiro tema né que eu falei do complexo cafeiro das fotos panorâmicas do tecnologia da estrutura da fazenda era o que ia compondo a temática dessa desse primeiro tema né pode passar aí eu botei isso aí pode passar é outra dessa essas fotos mais monumentais assim né da monumentalidade da estrutura mesmo aí eu fiz só pra fazer uma comparação de como elas eram muito próximas das pinturas né da forma de representação da pintura também se você for olhar o Grimm Facnet também eles fazem esse diálogo com a estrutura das fazendas aí depois eu descobri que o Facnet tem vários quadros de fazenda que ele também enviou pra exposição tá vendo isso tudo é nesse primeiro tema da tecnologia dos aparelhos aí o terreiro aí esse já entraria o segundo tema que eu botei da colheita do café ou cafezal né aquela que eu falei as pessoas meio que tão não dá pra você ver as pessoas aí esse já é aquela outra mais próxima dos tipos humanos né então esses dois tipos de enquadramento tem essa temática é interessante porque você jogando com a pintura tem muito a ver com aquela ideia do picturesque né o pintoresco né essa coisa da e que tem a ver com uma tradição pictórica é que o Debré vai acionar é quando e o Debré e o Rugendas vão acionar quando eles vêm pra cá é a partir de outra técnica que é a aquarela né é interessante é a pré-noção de cultura visual né como é que algumas representações elas se comunicam né na pintura pra fotografia então esse também tá dentro da temática foi a partir daí que eu falei da coisa do olhar retornado de como né tentar isso isso não está dentro da lógica da foto né mas é é possível vislumbrar a partir da da foto né essa aí que vai virar cartão postado depois tá lá no final vocês vão ver essa essa daí tá na biblioteca nacional recebe é a assinatura em francês ou seja pra ter um público externo também né é da Ferreira e companhia todas essas foi da temática partida pra colheita essas que eu falei da forma né pegar trabalhar melhor com essa questão do olhar retornado essa daí também eu botei na temática de carro de boi mas já foge um pouco do tipo de organização essa ah essa aí eu botaria dentro do da ideia do complexo cafeiro mas aqui eu era eu usei justamente pra fazer uma brincadeira como que na primeira foto o senhor baixou a cabeça né então ele não aparece e aí foi feita a foto novamente e aí se você for olhar também vários escravizados viram de costas pra segunda foto eu não sei se é a segunda enfim mas quando o senhor tá de cabeça pra cima eles estão de costas então um pouco pra brincar nessa questão enfim da subjetividade de formas de resistência que a gente pode ver a partir de toda tentativa de não ser visto de que isso não fosse visto aí são pra mostrar que as mesmas fotos receberam uma outra circulação com 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 esses títulos em francês viraram cartões né pra serem comercializados e aí os postais eu consegui na internet assim vez em quando eu vou na internet catar pra ver se tem alguém vendendo algum Marco Ferreira se vocês acharem por aí eu aceito nossa série muito bem nossa nossa pulsão escópica foi atendida né a gente tem vontade de ver coisa triste vamos lá Marcos vamos passar pra nossa segunda etapa agora sim a gente vai dar prosseguimento então o segundo momento a gente começa então pela Vanessa e depois pelo Vinícius pode ser a Vanessa Vanessa Pélez é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com o título de tese fotografia amadora cultura visual e modernização conservadora no reciclo de cientista um olhar sobre a obra do fotógrafo Claudio Boutubi Junior mestre em História Social pela Universidade Federal de Pernambuco com a dissertação sobre o império do retrato a difusão social da fotografia e a construção de identidades e autoridades sociais no Recife ou de cientista e atualmente a professora da educação básica na Secretaria de Estado de Educação de Alagoas Vanessa é com você então primeiramente né eu vou ler aqui a minha apresentação porque ela ficou um pouquinho grande eu gostaria de agradecer de saudade tadinho todos e todas aqui presentes né e dizer que é uma enorme satisfação estar nessa tarde de hoje né participando seja para saudar o colega Vinícius que compõe com longe essa sessão Mariana Moaz é um agradecimento especial né pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha pesquisa de doutorado sobre sua orientação e aos organizadores do Agenda Ana Maria Marcos meu muitíssimo obrigada bem Ana pode passar bem é fala um pouquinho aqui Recife né uma das principais cidades portuárias da costa brasileira foi ao longo do século XIX cenário e palco de um importante e intenso circuito social da fotografia desde sua introdução pela capital pernambucana transitaram alguns dos fotógrafos mais proeminentes do Império Brasileiro e foi nela também que tivemos a maior expressão da fotografia amadora no período em tela o fotógrafo pernambucano Claudio Bulli do B. Júnior de segunda a sexta na sessão segunda a sábado na sessão Movimento do Porto do Jornal Diário de Pernambuco os leitores eles eram informados sobre o intenso trânsito comercial através deles dentro do Porto chegavam viajantes produtos dos mais variados lugares de diferentes tipos profissionais dos mais distintos ramos de atividade e toda sorte de invenções artes moda costumes e cultura desde a década de 1940 os fotógrafos percorriam a cidade oferecendo seus serviços na imprensa local bem o Diário de Pernambuco se construiu no corpo de documental da minha pesquisa e foi muito importante para poder reconstruir todo esse circuito social da fotografia no Recife bem Cláudio do B. Júnior como era chamado senhorzinho pelos mais íntimos era pernambucano e tinha ascendência francesa tanto pela linha materna quanto paterna natural da cidade do Recife e residente na freguesia do Poço da Panela Arrabalde de Apipucos foi o segundo filho do casal Cláudio Cândido do B e Josefine Burro do B ele foi um negociante fazendeiro investidor e pelo que constatamos até o presente momento o maior fotógrafo amador na cidade do Recife no 800 nascido numa família de tradição comercial do B. Júnior seguirá a trajetória de muitos parentes seus como por exemplo seu pai e seu avô materno o comerciante francês Isidore Burro a riqueza proveniente da tradição comercial da família do B permitiu que o jovem Cláudio se tornasse um fotógrafo amador a partir da década de 1870 ele é um dos raros exemplos no Brasil de cientista que praticou de modo diletante digo de forma amadora visto que não vivia do ofício de fotógrafo dispondo de tempo e dinheiro o fotógrafo se lançou nesse hobby visual como poucos contemporâneos seus conhecidos na historiografia da fotografia brasileira não saberíamos precisar como se deu sua formação enquanto fotógrafo amador por não terem sido preservado sua biblioteca tampouco seu laboratório no entanto podemos lançar algumas luzes sobre seu processo de formação enquanto fotógrafo desde a introdução na fotografia da cidade o aprendizado da nova técnica já vinha sendo fomentado pelos profissionais de passagem pela cidade isso já nos fins da década de 1840 como nos aponta a publicidade das casas fotográficas no jornal Diário de Pernambuco possivelmente Dube adquiriu seus primeiros ensinamentos com algum profissional estabelecido no mercado recipiente pode passar Ana do que foi preservado pelo seu único filho pelo único filho do fotógrafo e que lança luz sobre sua formação na arte da fotografia ficou apenas um álbum fotográfico e 90 fotografias avulsas estas últimas localizadas no arquivo geral do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano as quais compõem sua coleção a formação dela se coaduna com o início de sua produção fotográfica amadora isto é durante a década de 1870 sua prática de colecionar fotografias estava inscrita em seu círculo de sociabilidade e aos interesses por temas relacionados às obras de modernização das cidades à família ao ambiente natural e às ferrovias fotografias que atravessaram os séculos e gerações sobrevivendo às intempéries do tempo e aos descassos com a memória hoje elas podem ser analisadas através das marcas de experiências passadas para constituir algumas histórias foi no ano 2000 que a coleção dele Cláudio deixou de ser uma coleção privada para se tornar uma coleção pública a coleção é composta por um álcool fotográfico e por 90 fotografias que foram preservadas pelo seu único filho e herdeiro Cláudio Leão do B logo depois do seu falecimento no ano de 1953 toda a documentação fotográfica referente à família Burle do B ficou sob a guarda da neta do fotógrafo até o ano 2000 quando seu filho bisneto do fotógrafo Gilberto Lemes do B Paz Barreto decide a pedido da sua mãe doar todo o arquivo familiar a escolha da família do fotógrafo em doar a coleção ao instituto está relacionada ao fato de Silvio Paz Barreto médico e genealogista esposo de Cristina e pai de Gilberto ter sido membro e ex-diretor da referida instituição quando do seu falecimento tanto o filho quanto a esposa cumprem seu antigo desejo hoje a documentação relativa às famílias Burle do B Leão Nidham Paz Barreto entre outras compõem o fundo documental Silvio Paz Barreto pode passar Ana pode passar pode passar pode passar o slide não volta volta a coleção pronto diante do esforço no qual nos lançamos na caracterização da coleção de Cláudio do B isto é do conjunto documental que foi objeto de análise na minha tese de doutoramento tornou-se imperativo que acotejássemos com outras coleções fotográficas ou de cientistas em especial as brasileiras para percebermos em que medida elas se aproximam e se distanciam no que concerne a prática fotográfica e colecionista encetada durante o segundo império tal exercício nos levou a conjecturar que a coleção estudada traz algumas características do colecionismo que se desenvolveu no decorrer do século XIX tendo em vista temas retratados técnicas utilizadas formatos e modalidade de imagens dialogando em certa medida com alguns acervos públicos e privados produzidos durante o segundo império dito isto considerando o conjunto do acervo fotográfico localizado no instituto de um inestimável valor histórico e documental por fim é preciso pontuar que quando nos lançamos ao desafio de analisarmos a coleção fotográfica de Cláudio à luz dos usos e funções da fotografia do século XIX foi possível também identificar algumas ausências e lacunes quanto aos temas formatos e processos fotográficos nelas existentes não obstante não consideramos um demérito da coleção porque elas nos ajudam a compreender as escolhas do fotógrafo colecionador as características da coleção e do colecionismo praticado pela personagem considerando tais ausências foi possível percebermos em que medida a coleção de Cláudio se aproxima e se distanciam das demais coleções fotográficas ou de cientistas as fotografias as fotografias que compõem o álbum foram produzidas a partir de colônia úmida e impressas sobre papel fotográfico albuminado técnicas introduzidas no mercado recifente durante a década de 1860 as quais irão reduzir significativamente os custos de produção e de acesso a imagem já havia na cidade o significativo comércio de produtos químicos câmeras vidrarias papéis álbuns relacionados à prática fotográfica tanto no álbum quanto na coleção como um todo a maioria das fotografias são albuminas em formato de dimensões variadas muito embora fosse um fotógrafo amador e usasse do capital econômico e simbólico seu e de sua família Dubé produziu e legou para a posteridade com uma significativa coleção de fotografias na tabela a seguir que eu vou mostrar vocês podem conferir a organização temática geral das fotografias por mim criada as quais compõem seu álbum fotográfico pode passar bem todas as 156 fotografias são de sua autoria essa informação ela pode ser verificada pelas inscrições a lápis feitas por ele mesmo nas laterais das páginas do álbum nas quais as fotografias foram coladas com a inicial do seu nome e sobrenome CD indicando quem as produziu e o número correspondente as mesmas seguindo uma ordem crescente na organização realizada por Cláudio não houve uma preocupação com legendas e datação das fotografias desse modo a maioria das imagens se encontram sem identificação em especial quanto as pessoas retratadas e os anos nos quais as mesmas foram produzidas por ele das fotografias que a compõem destacamos a presença das duas principais as modalidades de imagens os retratos e as paisagens ou vistas como eram conhecidas quanto a modalidade pode passar Ana quanto a modalidade paisagem o fotógrafo dedicou 65% da sua produção um total de 102 imagens e 35% aos retratos 54 imagens a maior quantidade de paisagens em detrimento dos retratos revela o grande interesse que o fotógrafo tinha pelas vistas urbanas das 80 imagens dedicadas ao tema da cidade e seus arrabaldes que vocês puderem conferir na tabela 42 dizem respeito ao núcleo central da capital pernambucana isto é as freguesias do Recife Santo Antônio São José e Boa Vista no algo fotográfico ele optou pelo enquadramento horizontal foram 126 fotografias e vertical 30 fotografias o equivalente a 80% respectivamente quando abrimos e começamos a folheá-lo percebemos de imediato o interesse do autor pelas paisagens de algumas cidades em especial do Recife nelas as mudanças operadas no espaço urbano ao longo da segunda metade do 19 tem lugar privilegiado as imagens do algo possuem uma lógica na organização empreendida pelo fotógrafo do Beiro no qual as imagens de cidade e de família aparecem em páginas diferentes formando agrupamentos temáticos além do alvo com 156 fotografias aqui referido ainda possuía como já citado fotografias avulsas das quais 90 foram localizadas no arquivo geral do instituto pode passar viu Ana aí bem na construção na construção da apresentação para o seminário eu optei seguir o movimento da narrativa visual construída pelo fotógrafo em seu álbum partiremos da capital a qual ele dedicou uma parte bastante significativa de sua produção fotográfica a seleção e exibição das imagens tiveram como critérios primeiro elencar as imagens produzidas por ele que documentam a estrutura material e produtiva do recife segundo o estado de conservação dessas imagens tendo em vista tendo em vista que elas se encontram ainda no álbum original e em virtude da má conservação elas se encontram bastante esmaecidas negociante de açúcar e outras commodities Cláudio do B além de investir capital no setor de comunicações ferrovias estradas e companhias de trilho documentou várias obras de modernização na cidade a exemplo da ponte da Boa Vista a companhia de saneamento e recife de drainagem o cemitério dos ingleses a casa de banhos e a casa de detenção do Recife no que concerna a modalidade paisagens ou vistas desde a chegada da fotografia a cidade do Recife já estava sendo alvo de registro dos fotógrafos tanto profissionais de passagem pela capital quanto amadores sua chegada coincide com o projeto das elites políticas em especial as ligadas ao partido conservador de implementar uma série de transformações na estrutura material e produtiva da cidade no Recife a fotografia urbana documentou boa parte dessa modernização conservadora segundo esse projeto conservador modernizador a exemplo das capitais europeias os costumes considerados incivilizados da população comum deveriam ser adaptados aos novos tempos e ao novo cenário urbano para que a cidade do Recife pudesse adentrar na modernidade e civilização almejadas pelos grupos dominantes da província isto significava adotar um padrão estético que rompesse com as antigas formas de organização urbana e de comportamento no uso brasileiro ao adotar as formas neoclássicas nas construções arquitetônicas as elites políticas através da repartição de obras públicas do Recife a ROPE e dos conselhos de salubridade pública buscavam se desvencilhar do seu passado colonial considerado bárbaro e atrasado desse modo tornava-se imperativo portanto construir uma imagem de cidade alinhada aos padrões de modernidade e civilização então vigentes para que possamos entender melhor como esse projeto político de futuro para a cidade do Recife se processou visualmente operamos com a noção de imaginação geográfica definido por Schwartz segundo a qual imaginar geograficamente o espaço consiste na produção e difusão de imagens de determinados espaços essas imagens elas são compartilhadas com um projeto político pelos detentores dos meios de produção cultural e discursos tanto fotógrafos profissionais quanto amadores no caso de Cláudio ao descrever e ordenarem o mundo direcionados pelos interesses que fomentaram a produção e circulação das suas imagens tornaram-se partes integrantes da construção de uma imaginação geográfica essa ferramenta teórica nos auxiliou a compreender pode voltar lá para a casa de banho que eu vou falar dela a primeira imagem tal ferramenta teórica nos auxiliou a compreender e visualizar como as elites políticas e culturais ancoradas na retórica do progresso e da modernização da infraestrutura material e produtiva do Recife ao operarem através dos espaços cidadinos atuavam em conjunto com os fotógrafos na disseminação de novos valores ditos modernos por meio das vistas e paisagens urbanas que eram comercializadas no mercado da capital pernambucana mas imaginar o espaço geográfico do Recife e assim compartilhar uma nova visão do que se queria sobre a cidade também foi uma prerrogativa do fotógrafo Cláudio e de outros fotógrafos que compuseram esse circuito social da fotografia no Recife juntos fotógrafos profissionais e amadores participaram da construção de uma imaginação geográfica ao selecionar os espaços representativos da Recife civilizada compondo uma cartografia da modernidade compartilhada pela classe oriel pernambucana durante o segundo império na sua querida cidade natal sua câmera fotográfica não deixou passar em colume algumas obras de modernização a narrativa visual construída pelas imagens organizadas em seu alvo parece seguir o movimento de ruptura entre a cidade que buscava se afastar do seu passado colonial imagens que paulatinamente ia se esmaecer no da paisagem urbana para dar lugar a uma cidade cosmopolita transpassada pelos trilhos das machabombas a uma arquitetura com formas neoclássicas ao alargamento e alinhamento de ruas a construção de praças e passagens públicos casa de detenção casa de banho cemitérios ponte reformadas estradas entre outros o Recife de Caldo do B é múltiplo é o mar é o rio é a casa de banho é a casa de detenção o cais as ruas as pontes os largos as igrejas as praças o cemitério os edifícios públicos entre outros o fotógrafo ele parte do real da história e dos fatos da cidade para retratar a sua maneira espelhada imaginária e afetiva revelando-se o cronista da cidade negociante fazendeiro e fotógrafo estava muito atento às transformações pelas quais sua cidade estava vivenciando e não deixou de registrar tanto as mudanças operadas em sua paisagem quanto a cidade que aos poucos ia desaparecendo e perdendo os áreas de cidade colonial na retórica da civilização a cidade também será palco para os debates em torno da relação entre saúde e sociedade como fatores de desenvolvimento no relatório de província apresentado por Francisco do Rego Barros em 1839 o conde da Boa Vista ele atentava para a necessidade de mobilizar recursos para a promoção da sanabilidade pública na capital no seu discurso a higienização também fazia parte da retórica civilizatória dessas elites dirigentes afinal uma cidade higienizada era vista por elas como sinônimo de civilização segundo o discurso médico um homem civilizado deveria cuidar não apenas da sua aparência mas também deveria zelar pela sua higiene pessoal nesse sentido seu discurso atentava para a importância da construção nas residências de espaços específicos para banhos ou que se fomentasse a construção de locais na cidade onde a população pudesse acessar o direito de manter sua higiene pessoal como acontecia em algumas cidades europeias assim começam a surgir na cidade as casas de banho sabemos no entanto que tal tipo de serviço não alcançará todos os segmentos da população uma vez que era necessário desembolsar alguns contos de réis para ter acesso aos serviços prestados por tais estabelecimentos nestes além das tarifas para os banhos o cliente ainda tinha que desembolsar pagar por serviços adicionais como por exemplo o translado de bote como na imagem mostrada aí para vocês tendo em vista que o cliente estava na margem oposta do rio Capibaribe na imaginação geográfica do autor da foto Cláudio os espaços para banhos figuravam como símbolo da modernidade e civilização no Recife bem no álbum organizado por ele o grande estabelecimento balneário de Pernambuco que é essa imagem batizado pelos Recifestes de Casa de Banhos figura como uma das primeiras imagens no seu repertório visual a imagem exibida à medida que a gente folheia o seu álbum figura como a oitava imagem do conjunto de 156 fotografias a cidade imaginada por Cláudio é apresentada aos leitores de sua narrativa como espaço higienizado um símbolo de civilização dos trópicos para quem estava chegando na cidade de Viamar a Casa de Banhos era a primeira imagem que o viajante recém-chegado no Recife visualizava dessa mudança de hábitos da terceira maior cidade do Império Brasileiro nesse movimento empreendido pode passar pelas elites de seguir os passos das nações civilizadas em direção ao progresso o espaço da rua assim como outros espaços da cidade irá desempenhar um papel bastante importante na retorização política civilizatória no intuito de promover a transformação dos hábitos da população palco de agitações políticas do comércio dos serviços do lazer as ruas do núcleo central da cidade do Recife eram lugares de trânsito cotidiano de pessoas transportes mercadorias e ideias lá também eram tecidas várias redes de sociabilidade e trocas de informação todavia nem sempre a cidade teve essa dinâmica até a primeira metade do 19 os recifenses tinham uma vida social bastante limitada as festividades de cunho religioso herança oriunda do período colonial no final da primeira metade do 19 as principais ruas do núcleo central do Recife passaram a atrair cada vez mais pessoas diante desse cenário de mudanças pelas quais a cidade passará suas ruas são excelentes espaços para que possamos observar essas transformações dos hábitos das frações das classes dominantes de Recife cada vez mais ávidas para consumir os produtos da moda a transformação e expansão do comércio associadas às novas práticas de consumo da população foram elementos deveres importantes na relação dos grupos abastados com o espaço da rua o próprio comércio começa a se diversificar dos principais nogradores da cidade começam portanto a surgir lojas especializadas em arquivos diversos como moda mobília pode voltar lá para a imagem da rua nova estética capilar fotografia gastronomia entre outros além disso são criados espaços mais refinados para aqueles indivíduos que apreciavam a sensibilidade mais sofisticada mais elegante a exemplo dos cafés dos restaurantes confeitarias teatros livrarias espalhadas por toda a ferezinha de Santo Antônio bairro considerado chique da cidade à medida que os hábitos de consumo de frações da classe dominante e assim modificando se tornando mais europeizados e aburguesados começa-se a se delinear uma cartografia dos espaços de atuação da modernidade afinal logradouros como a rua nova e a rua da imperatriz acabam por se tornar símbolos dessa modernidade no segundo império na imaginação geográfica dos fotógrafos que circularam pela cidade a rua nova figura como uma espécie de metonímia da modernidade recifense compondo o repertório das turistas urbanas comercializadas nos estabelecimentos fotográficos seja como objeto para colecionadores seja como lembrança para viajantes estrangeiros de passagem pela capital ou até mesmo para participar de exposições nacionais e internacionais a rua nova foi ao longo do segundo império bastante fotografada por várias gerações de fotógrafos virando cartão postal do Recife na virada do século será ela também uma vitrine para que os profissionais recém-desembarcados na cidade divulgassem o mais novo evento produzido pela pela racionalidade cientificista do século XIX a fotografia e a rua nova eram o que havia de mais moderno na cidade do Recife para além das transformações nos hábitos de consumo da população outro elemento irá concorrer para algumas mudanças na relação dos sujeitos com o espaço público a oferta sistemática de serviços a exemplo do fornecimento de iluminação a qual vai promover mudança nos hábitos noturnos dos recifenses no final da década de 50 foi instalada uma fábrica de gás e um sistema de iluminação a gás carbônico que vai substituir aqueles antigos lampiões a óleo sendo portanto a rua nova o primeiro logradouro a receber esse tipo de serviço a oferta dele na cidade proporcionará à população a sensação de uma maior segurança no espaço público possibilitando assim que as famílias circulassem pelas ruas com mais frequência sobretudo à noite para usufruir dos eventos sociais que ocorriam a exemplo dos bailes e espetáculos teatrais na imaginação geográfica dos fotógrafos que produziram vistas urbanas do Recife para circular em mundo afora a retórica visual da cidade segura irá também compor suas cartografias da modernidade pode passar Ana para a imagem da casa de detenção eu acho que é a última imagem afinal uma cidade civilizada deveria também estar sob constante vigilância uma vez que o progresso almejado por essas frações das classes dominantes caminhavam junto com vários problemas de ordem social mas a Recife imaginada era palco de diversos problemas urbanos como pobreza desemprego fome medicância entre outros infortunios que ficaram fora fazer-se imperativo manter a ordem e a moralização dos costumes nos espaços públicos vigiando as pessoas que representavam fissuras no ordenamento que as elites dirigentes tentavam instituir embora as ruas da cidade figurem como espaços privilegiados para a exibição da modernidade e dos seus símbolos de progresso elas também servirão de palcos para que as classes abastadas pudessem exibir ou ostentar suas riquezas através dos produtos que lhe conferiam status e distinção em relação à maioria da população no entanto por elas também circularam outros atores sociais tais como pessoas livres e pobres mendigos escravos libertos e toda sorte de violência e crimes típicos de um grande centro urbano não eram poucos os problemas que assolavam a cidade durante o segundo império as classes dominantes acreditavam ser necessário manter a população em especial a camada livre e pobre mas também a escravaria urbana as quais movimentavam as ruas pontes chafarizes beigos e praças do reciclo sob constante vigilância o que as elites dirigentes objetivavam era manter aquela população por elas classificadas de desordeira com uma população disciplinada ordeira limpa e saudável era preciso forjar uma imagem de cidade civilizada pelo menos para causar uma sensação de segurança sobretudo para os indivíduos das elites locais para que esses pudessem circular e usufruir dos espaços e dos serviços da cidade com mais tranquilidade o estado em construção necessitava de uma população ordeira e de uma escravaria submissa e trabalhadora para assegurar a ordem e a disciplina em prol da civilização o estado irá lançar mão de alguns aparatos repressivos como por exemplo a polícia e de espaços para encarcerar a massa transgressora da ordem principalmente a partir de 1940 no entanto segundo o historiador Flávio Neto a cidade do Recife necessitava de uma instituição que assim como nas nações consideradas civilizadas fosse referência para tratar da delinquência da capital aqueles que caminhassem pela fregresia de Santo Antônio as margens do rio Capibari em direção ao seu extremo sul vislumbravam um antigo terreno pertencente à ordem terceira do cargo a casa de detenção do Recife o repertório visual construído pelas vistas urbanas produzidas por nossos cronistas visuais o tema da segurança também compõe a paisagem da cidade moderna ordeira e higienizada na imaginação geográfica de duas gerações de fotógrafos isto é Augusto Stahl e Cláudio do B o discurso visual da vigilância representado pelo espaço arquitetônico da casa de detenção compõe a cartografia da modernidade recifense tanto Stahl quanto Cláudio trataram de incluir esses respectivos repertórios visuais o tema da segurança afinal uma cidade moderna e que se pretende civilizada deveria estar sob constante vigilância e possui uma prisão nos moldes internacionais ao analisarmos os repertórios visuais das vistas urbanas percebemos que a cidade enquadrada pelas leites não é mais a recife colonial o foco agora está na representação de uma cidade constante transformação com ruas iluminadas casas de banho teatros teatros companhia de saneamento entre outros tais elementos destacavam o desenvolvimento das tecnologias e o traçado cubano moderno cada vez mais valorizados pelos padrões civilizatórios ao longo do 8.6 as imagens da cidade produzidas na literatura de viagem se contrapõem às imagens produzidas pela geração de fotógrafos que antecederam e que foram contemporâneos a Cláudio enquanto os viajantes descreviam o Recife como um espaço insalubre pouco asseado e escravista os fotógrafos eclipsaram para os elementos da composição de suas vistas urbanas desse modo os fotógrafos profissionais e Cláudio ao figurarem o Recife enquanto um espaço civilizado participaram da construção de sua imaginação geográfica ao descreverem e ordenarem aquela urbis dialogando fortemente com os valores culturais das classes dominantes da capital das quais os fotógrafos eram representantes como também com gosto de mercado segundo um lado o fotógrafo amador se apresenta nas fontes consultadas como um indivíduo adepto e consumidor de novas tecnologias compartilhando uma visão entusiasta do progresso operado na paisagem da cidade província materializado em importantes obras públicas alguns das quais financiadas com dinheiro do tráfico legal de escravos por outro as fontes visuais quando postas em diálogo com outros textos de caráter verbal mas também com o próprio contexto no qual foram produzidas permitiu-nos perceber as tensões presentes na vida de Cláudio isto é o mundo que ele vivia e o mundo que ele imaginou construir com a sua câmera a seleção das imagens pelo fotógrafo sua organização em um álbum fotográfico sua doação e posterior publicação nos dá a dimensão da visão de mundo que frações das faces dominantes gostariam que fosse compartilhada com as gerações vindores uma cidade com belos edifícios praças pontes teatro bondes ferrovias pessoas elegantemente bestezas europeias entre outros uma cidade que ao ser documentada fotograficamente e contemplada por olhares contemporâneos e poucos treinados a ver para além da contiguidade física entre o referente sob o objeto de representação podem ser induzidos a pensar que a cidade era de fato limpa ordeira sem desigualdades sejam elas sociais econômicas e de gênero não violenta e que a maioria da população que habitava a cidade do Recife ou nos seus entornos durante a segunda metade do século XIX tinha acesso aos serviços de saneamento básico a água potável e condições dignas de moradia e higiene enfim que todos e todas viviam uma cidade moderna e civilizada bem, a gente vai entender esse processo como uma modernização conservadora por quê? porque o fotógrafo ele vai combinar esses elementos identificadores dessa modernização com a escravidão aquilo que não são antagônicos é conservador também porque não vai contemplar a maioria da população do Recife é composta por pessoas livres pobres escravas e ex-escravos é conservador também porque não vai romper com as estruturas nem social e nem de poder na passagem da monarquia para a república é isso muito obrigado Vanessa foi ótimo a gente vai agora para a segunda comunicação falei muito falei pra caramba que é a comunicação do Vinicius Monteiro agora eu não estou ouvindo vocês estão me ouvindo? estamos agora fecha o seu microfone fecha o microfone eu vou sair porque eu não estou ouvindo eu vou sair vou entrar de novo a gente vai então agora para a segunda comunicação que é do Vinicius Monteiro ele é doutorando em história pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro da Unirio bolsista CAPS orientado pela professora Mariana Moazzi e membro do grupo de pesquisa do núcleo de documentação história e memória da Unirio tem interesse na história do Brasil no século XIX atuando nos eixos de fotografia criminalidade e história cultural Vinicius é com você você tem de 20 a 30 minutos a comunicação tá certo? tudo bem perfeito bom primeiramente boa tarde a todos obrigado pelo convite Mariana Ana Marcos pela recepção pela troca de e-mails enfim obrigado pela apresentação também essa mini via super chique a gente já já mostra mais ou menos como é que a gente é enfim e eu vou compartilhar é um um arquivo de UOL mesmo só para vocês terem noção da materialidade que eu estava pesquisando até porque ela já é bastante conhecida enfim seria a galeria dos condenados as fotografias dos condenados que estavam condicionadas na casa de correção da corte deixa eu colocar aqui foi foi sim não tá pequeno você está projetando a nossa você está projetando a sua tela então como é que eu volto ah então vamos ter compartilhamento aí eu volto para apresentar uma tela inteira você tem você não consegue compartilhar uma janela uma janela então quando você abre uma janela o que que aparece para você não aparece o documento do Word é aparece então você clica em cima desse documento do Word e aí você abre ver se agora foi 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 o título do trabalho que eu já venho desenvolvendo desde a graduação de maneira indireta venho pesquisando as fotografias a chegada da fotografia no Brasil é esse processo de consumo é enfim e a casa de correção da corte que é que eu venho pesquisando desde a graduação e ao longo do mestrado eu pude perceber outros tipos de 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 importâncias dentro da fotografia de maneira geral né e outras discussões né e agora no doutorado eu venho pesquisando também sobre a trajetória social de alguns criminosos né que estão presentes nessa galeria dos condenados e essa perspectiva da fotografia criminal no Brasil então o título do trabalho tem é anti-imagem fotografia criminal e trajetória social dos alienatários da galeria dos condenados e tem como recorte de 69 a 76 em 800 né então assim partindo do do título eu tem a tem a a Ana Mawad né acaba fazendo essa brincadeira muito tempo atrás sobre imagem auto-imagem e aí dentro da discussão sobre a sobre a dissertação por que não pensar nesse outro tipo de imagem que circula ou melhor tem uma circulação mais restrita mas que de maneira imediata também é uma imagem que daqueles que não querem ser expressados representados mas que são necessários para uma representação talvez do Estado talvez das instituições de controle enfim e aí parte disso dessa anti-imagem C fotografias discriminosos fotografias de pacientes com algum tipo de deficiência física né ou intelectual e que até o século XIX dentro do século XIX e início do século XX eles são extremamente divulgados em algumas galerias e que acabam funcionando como esse esse novo espaço né de circulação nesse tipo de imagem que serve para controle e para identificação e para sistematização de indivíduos que são que deveriam até certo modo serem excluídos da história né então assim o título de anti-imagem parte já desse lugar de ser uma imagem ou seja dessa circulação da fotografia criminal no século XIX e dessa formação dessas imagens e da e da e da posição do Brasil na verdade sobre essas imagens que começam a circular aqui em outras partes do mundo também na construção dessa estética da fotografia criminal que vai se desenvolver no século XIX e vai ser aprimorada no século XX e assim a fotografia criminal no Brasil ela começa a ser desenvolvida o registro que eu acabei tendo né eu considero como um ponto de partida é a própria galeria dos condenados que está formando suas primeiras fotografias em 1869 e aí para a gente entender basicamente a galeria dos condenados é um projeto dentro da casa de correção da corte que foi uma prisão modelo dentro do sistema panóptico que funcionava ali no Catumbi e a galeria dos condenados é a reunião de várias fotografias ou dessas primeiras fichas criminais que estão sendo produzidas dentro de uma instituição de controle e a grande diferença dessas fotografias é que elas são produzidas pelos próprios prisioneiros o projeto é do diretor que era médico o Luiz Viana de Almeida Vale e a construção desse projeto envolveu bastante dinheiro tinha como ponto focal a exposição internacional da Filadélfia ou seja ela tinha uma premissa de circular num outro campo mostrando todo esse processo de modernidade e civilização a brasileira de maneira geral mas também antes desse processo ela começa essas fotografias elas servem para comunicação entre as instituições isso é perceptível através da análise das narrativas da imprensa entre a comunicação de um departamento de polícia com a própria casa de correção da corte pedindo a fotografia do um exemplo do criminoso Vitorino que eles precisavam reconhecer e entender quem era essa pessoa para poder capturar então assim a fotografia criminal ela chega no Brasil ela é desenvolvida e eu parto como princípio desenvolvida dentro da casa de correção da corte e que tem como destino a exposição internacional da Filadélfia mas não para por aí durante os outros anos que vão sucedendo a criação da galeria dos condenados a gente tem a chegada da teoria do Bertillon e a formação das grandes fichas criminais e de processos de identificação mais rigorosos mais detalhistas mas assim a gente não pode sonegar a importância dessa galeria essa galeria ela é composta por 320 fotografias que hoje elas estão disponíveis na Emerateca Digital foram digitalizadas a gente consegue fácil acesso não a todas poucas imagens faltam nessa digitalização mas a gente tem acesso ao álbum são dois álbuns um mais organizado dentro de uma estrutura para ser exposta e um outro dentro daquilo que a gente pode entender como um processo de experimentação mas que existem todas as fotografias e as determinações jurídicas dos condenados que foram fotografadas e acondicionados nesses álbuns só que é assim ok aí cheguei na galeria dos condenados eu entendi a formação eu entendi o processo de construção porque comecei a analisar as variedades criminais que existiam existiam muitos estelionatários existiam muitos raptadores existiam muitas pessoas que cometiam furto muitos homicidas que são a grande maioria da galeria dos condenados e aí eu precisava entender e repartir para poder conseguir entender a trajetória social desses personagens e assim metodologicamente pensando analisando eu falei eu preciso entender como que eu chego como que eu tenho acesso a um grupo né e aí olhei os homicidas tinham um milhão de homicidas olhei os raptadores tinham cinco aí eu falei tá eu preciso então me concentrar dentro de um campo vai ser crime contra pessoa crime contra propriedade eu vou optar pelos homicidas eu vou optar pelos estelionatários enfim analisando de maneira geral eu consegui entender que os estelionatários eram um grupo forte né e que conseguia me render teriam histórias densas sobre a formação deles aqui na sociedade e como que eles agiam muitas vezes individualmente ou em grupo para poder construir essas essas tramas sociais de atuação criminal ou até mesmo a ideia era pensar pô como é que eles foram parar na galeria dos condenados como é que eles foram parar nesse tipo de fotografia eles não foram representados em um outro em um outro álbum de família né enfim mas eles foram parar justamente na galeria em que ninguém queria parar e aí assim eu acabei optando pelos estelionatários e fui dentro do processo da concepção de intertextualidade pesquisar lá nas narrativas da imprensa como que se eu conseguir achar histórias relevantes densas né sobre esses personagens e assim eu parto do pressuposto de que o grupo dos estelionatários é um grupo que vem se desenvolvendo é um crime relativamente novo né recebe esse nome no século XIX mas que ao longo do tempo ele vai tendo uma construção um pouco conturbada né sobre que nome utilizar sobre como punir sobre como entender esses personagens que às vezes eles agiam eles furtavam mas um grupo era colocado como estelionatário ou sei lá eles só não eram eles só não cometiam um crime contra a pessoa do restante o grupo de estelionatários eles eram um bolo louco louco que precisava ser direcionado enfim a gente vai ter ao longo da pesquisa do mestrado eu consegui perceber como as discussões eram travadas para entender o que de fato era o grupo de estelionatários e que tipo de punição eles deveriam ter né enfim e aí assim como pesquisar a trajetória social só pela imagem dando uma roladinha aqui essa é a capa do álbum acho que vocês estão vendo estamos sim ah tá porque eu não vejo vocês e essa é uma das fotografias de uma das trajetórias que eu vou acabar abordando que é a do Agostinho que seria essa formação dessa primeira ficha né de identificação criminal o Agostinho José de Andrade com o número de matrícula com a entrada com a multa que ele acabou recebendo né com o tempo de soltura né com a ordem de soltura com a identificação da Biblioteca Nacional enfim esse é o Luiz de Oliveira de Olívia também que é ele é estrangeiro né e acaba também pertencendo a esse grupo que eu acabo estudando que é o grupo dos humanatários e cometendo crime modificando o nome e roubando grandes propriedades em grandes quantias e aí assim como que a partir disso eu conseguiria traçar as trajetórias deles ou parte das trajetórias porque era um fato de que eu não conseguiria abarcar toda a densidade de atuação deles antes da prisão mas como é que eu conseguia chegar até eles só com o número de matrícula com o nome e com essa essa breve descrição né sobre o remoto e tudo mais porque isso a gente está falando de um primeiro processo de experimentação da fotografia dentro de uma prisão né no século XIX que ao longo por exemplo já na década de 80 a gente já consegue perceber uma ficha muito mais organizada né com o lado direito com a fotografia o lado esquerdo toda a descrição né do infrator enfim e aí eu pensei como eu vou partir para isso conversando né com a orientação da Mariana a gente acabou chegando a conclusão de que seria esse primeiro passo é chegar até as narrativas da imprensa seria um passo importante justamente para a gente poder conhecer e saber sobre o que estavam falando sobre eles né e também eu parto do princípio do trabalho eu parto da interpretação que uma doutoranda também teve de um dos criminosos que foi o Juca Rosa que foi um feiticeiro super conhecido e que ela trabalhou com os relatos da imprensa principalmente e com os processos crime por conta dos problemas técnicos do arquivo e também por conta da demanda do mestrado e do período curto que eu teria para absorver todas essas questões né eu acabei optando só por analisar as narrativas da imprensa que já foram já trouxeram bastante pano para a manga mesmo de discussão e acabei deixando todos os processos crime para o doutorado né até mesmo como uma proposta de intervenção diferente né e assim pesquisando através lá do método onomágico enfim discutido tanto pelo Guinness ou tanto pelo Pony enfim indo escarafunchando né cada pedacinho que eu conseguisse ser dentro dessas narrativas possíveis eu destaquei o aguchinho a prática como principal era a venda de objeto alheio apesar dele ter uma história bem grande e ele é mencionado entre 669 49 vezes de 70 a 79 37 vezes ou seja ele tem uma grande abordagem dentro da imprensa enquanto o Luíde ele não tem tantas menções durante 669 até porque ele não não estava preso nesse momento mas ele tem de 70 a 79 e justamente eu trouxe essas duas histórias com uma certa disparidade da quantidade de menções porque o Luíde apesar de aparecer só duas vezes nas notícias ele conseguiu me trazer bastante bastante densidade na sua história para mostrar o crime de falsificação de nome e o crime contra a propriedade inclusive dentro do mestrado eu acabei discutindo como é que foi a formação do estelionato e quais seriam as práticas adotadas por um estelionatário e aí acabei percebendo que a mudança de nome era basicamente o start para você se tornar um estelionatário você precisava mudar o seu nome para cometer crimes em diversos espaços e vender aquilo que não era seu era compreendido como um processo de estelionato então eu parti desses dois pontos principais só que assim existiu fotografia para além dessas fotografias no Brasil existiu uma circulação dessas imagens em outros campos sim existiu nesse mesmo período a gente tem por exemplo a confecção entre 69 e 77 de dois álbuns que hoje eles hoje não eles foram leiloados nos anos 2000 e hoje eles pertencem a uma coleção privada e que tinham também essas fotografias de criminosos e que tinha uma demanda jurídica de informação de catalogação e sistematização de pessoas prisioneiras em Portugal e assim a pegada da fotografia eu consegui também traçar essas questões que a pegada da fotografia no Brasil em Portugal e na Argentina que foram os três álbuns que eu acabei conciliando e tratando através das perspectivas da transnacionalidade existiam diferenças no trato da imagem no jeito de se vestir no jeito de se cortar no enquadramento no que segura no que deixa de segurar enfim e aí assim como uma outra perspectiva essa é um criminoso português que segura uma moeda ele é um falsário e que tem uma outra tomada fotográfica justamente para identificar o crime que seriam as moedas falsas que ele está lhe segurando e a tomada de reflexo justamente para a gente poder perceber os traços fisionômicos dele que eram imprescindíveis para a gente entender quem era esse personagem e por que ele estava sendo preso ele utiliza esse tipo de rol perdão aperta o F5 para você fazer deixa eu ver F5 e aí essa parte de cima não some não vai não deixa quer que eu diminua um pouco fica melhor tá bom tá bom tá ótimo enfim e aí existe toda uma estrutura fotográfica um espaço para colocar essa fotografia ovalada fundo fundo neutro olhando para a foto de frente a utilização do espelho para refletir esses outros traços fisionômicos que não tem por exemplo no tratamento da imagem da fotografia deixa eu circular aqui seria do Brasil né que a perspectiva ainda está um pouco conflituosa né existe esse grande flash no rosto da pessoa mas existe um empadramento um posicionamento do rosto inclinado para a esquerda né o uso de uniformes o fundo neutro enfim e mostrando de fato o rosto da pessoa da mesma maneira como o Agostinho também encara a câmera usa o uniforme mas já tem uma imagem melhorada por assim dizer enfim e existiu também na Argentina a confecção de um álbum que não tinha a perspectiva fotográfica mas utilizou a imagem também e que se chamou Galeria de Ladranas de La Capital que foi condicionado foi formado em 80 a 87 né e que tinha uma outra pegada ali descrevendo todos os crimes quando entrou quando saiu não importava o número de páginas mostrava a perspectiva imagética da pessoa o nome os tipos de crime onde que ocorreu né enfim esse criminoso inclusive tem uma outra página justificando porque ele deveria ser preso de novo e porque ele não deveria ser solto também né ele tem várias entradas dentro das polícias e por isso ele não deveria ser solto enfim e aí como que partir a partir da imagem para poder entender esses crimes né dentro dessa perspectiva da intertextualidade dessa concorrência das narrativas desse visual contextual perceber as narrativas da imprensa sobre como eles estavam tratando o personagem e como conseguia construir né esse essa grande T de circulação dessas pessoas e a partir disso como que eu consigo inserir isso num grande um grande contexto histórico né não estava só narrando a prática dessas pessoas mas onde que eles circulavam onde que eu conseguia perceber que esses crimes eram cometidos com maior intensidade existia uma organização ou não se eles eram sempre cometiam crime de forma individual se eles tinham grupo e aí eu fui conseguindo perceber inclusive como que o Estado ele lidava com algumas práticas criminais e como que ele interferia diretamente na vida de um desses criminosos né o Agostinho José de Andrade que é esse aqui ele ele foi preso né em 74 dia 14 de agosto de 74 e aí ele entra como ele vende né objetos que não são dele mas antes disso existe todo um antepassado que diz que ele participou ele era membro do exército ele participou de diversas campanhas do exército brasileiro ele vai para a guerra do Paraguai ele ele sofre um acidente né dentro da guerra do Paraguai ele pede indenização ele acaba não recebendo a indenização que ele queria né que ele por assim dizer merecia receber e aí eu faço até na descrição da junto com a narrativa da imprensa como que a multa que ele queria receber né era muito alta dentro da perspectiva que o Estado queria pagar e o valor que o Estado queria pagar era muito irrisório inclusive era mais ou menos o preço de uma dúzia de fotografias dentro de um estúdio reconhecido na cidade né e aí assim como que ele vai ele sai desse campo de batalha ele sofre esse acidente ele participa ativamente dessa circulação do Brasil em outros departamentos por assim dizer e acaba tendo que recorrer ao mundo do crime para poder sobreviver claro não é causa e consequência mas é um é um processo que se dá e que a alternativa proposta pelo Agostinho é se envolver dentro do mundo do crime né e aí assim ele vai ele continua sua missão todas as narrativas da imprensa são começam a descrição falando de onde ele era né a naturalidade e se eles sabiam ler ou escrever em todas as menções tanto do Agostinho quanto de todos os outros 26 estelionatários eu percebi que era importante saber o grau né de alfabetização dessas pessoas e de onde eles partiram né para entender onde que de fato eles chegaram ali na galeria dos condenados e aí ele é solto em 74 também ele paga multa referente a 5% da pena que era uma das questões previstas no código criminal que envolviu o estelionato né prisão de até 6 anos e multa relativa ao furto né ao objeto vendido enfim passado e ele acaba sendo solto e depois disso existem duas notícias que vão mais à frente e que mostram ele morando num determinado casarão mas ainda assim cometendo alguns crimes ou seja ele já era considerado um ratoneiro que era um adjetivo utilizado pela imprensa para destacar os crimes de estelionatário um ratoneiro acido né e e por fim só um pedido de desculpa por parte de uma empresa que acaba errando joga na imprensa que um determinado funcionário também chamado Augustinho José mas que não era de Andrade acaba jogando ele na imprensa como um criminoso e aí a empresa faz todo um pedido de desculpas para esse funcionário porque não se tratava da mesma pessoa então assim inclusive a partir dessa organização pelo nome da análise a partir da imprensa a gente vai percebendo esses esses intermeios aí que acontecem na trajetória desses indivíduos e o Luíde ele é um um criminoso também estelionatário ele entra em 73 ele também é solto em 73 geralmente os criminosos por estelionato pagam a multa e saem né e também de 5% ele fica o mesmo período que o Agostinho só que a diferença dele é que ele utiliza vários nomes em determinados lugares né ele trabalha como como um funcionário dentro de da casa de um delegado de um delegado enfim de alguém ligado à polícia não lembro agora e aí ele utilizava o nome sei lá Sérgio na casa de outra pessoa ele utilizava o nome Paulo e assim ele ia criando novas perspectivas dentro do próprio crime dentro da própria personalidade multifacetada para o crime né e ele acaba roubando muitas coisas valiosas ele vai preso paga por essa por essa por todos esses esses furtos por assim dizer e depois ele não tem nenhum tipo de menção nos jornais só dizendo que ele acaba circulando pelo estado do Rio de Janeiro enfim de maneira geral eu consegui perceber através dessa entrecruzamento né dessas fotografias com a imprensa os lugares de lugares sociais que essas pessoas circulavam processos de identificação criminal lugares em que a gente entendia circuitos circuitos criminais né vamos dizer assim lugares em que a gente hoje ainda tem essas questões né ah não vamos circular por determinado lugar porque lá é perigoso e nesse período a gente já tem esses pontos de cidade perigosa que ficava ali na parte na parte litorânea né enfim e a parte disso perceber qual era a proposta também pensar para além dessa fotografia pensar a partir dessa para além dessa estigmatização né ok eles foram presos eles foram existe uma investigadora portuguesa que fala que a fotografia criminal também é uma cela né estão ali presos dentro de uma chapa visual mas para além disso como eu consigo retirar né esses personagens que de um certo modo eles têm suas vidas expostas né pelo crime e também pela fotografia pela prática fotográfica criminal que vem se desenvolvendo ao longo do século XIX como é que eu consigo humanizar né como é que eu consigo recuperar é é parte das suas trajetórias que não estão ali dispostas para a gente quando a gente acessa a imprensa e propriamente a a fotografia em si né e a partir disso como é que eu consigo perceber né essas dinâmicas das correntes visuais que que estão se organizando né estão se explicitando em diferentes partes do mundo né como eu expliquei aqui no Brasil em Portugal na Argentina qual que é o poder do retrato prisional de aprender né novamente de instrumentalizar essa essa identidade né de tornar essa pessoa reconhecível e como que eu consigo entender essa circulação de certo modo reduzida porque circula em instituições que a gente não tem acesso ou não deveria ter mas também é uma circulação que se promete entregar um determinado aspecto da civilização né na exposição internacional da Filadélfia então assim de maneira geral eu consigo perceber a partir da fotografia dessa essa conexão né como que a gente pensa e e consegue entender as trajetórias de determinados criminosos ao longo do século XIX que até então a gente não teria acesso se não fosse por essa por o desportinar essas histórias né a partir da análise da fotografia e a partir da análise da imprensa e agora dentro do projeto dentro da escrita do doutorado né a partir dos processos criminais então eu acho que é basicamente isso isso não é muita coisa né terminar com uma só isso mas enfim muito obrigado Vinícius enfim eu estou muito feliz assim com o início do nosso seminário eu acho que conseguimos reunir um conjunto primoroso para as discussões desse início nesse início do ano né de 2022 e é muito interessante como os dois trabalhos dialogam trazendo questões e problemas do século XIX e de que forma essa fotografia do século XIX nos mobiliza no século XXI né eu acho que esse diálogo entre tempos é muito interessante para a gente trazer novos olhares para essas imagens fotográficas né e aí a partir disso eu vou fazer uma questão para a Vanessa que era perguntar se ela se ela também já parou para pensar se essas fotografias do B né prática da prática amadora mais do que uma modernização né assim é uma modernização que não vê essa população que ela está vendo né é uma uma parte da população são modos de estar na cidade que essa elite do Recife como aqui no Rio de Janeiro não queria ver e não coloca como no futuro essas pessoas elas não têm lugar na história não têm lugar no futuro né então muito mais do que mudanças urbanas que estão acontecendo é você destruir completamente inscrições negras e periféricas nessa cidade é dentro desse desse futuro né e aí eu queria ver se ela tinha pensado se ela chegou a pensar nisso e aqui e para o Vinícius assim eles tem acho que assim o Rogério está aqui o Rogério tem um trabalho que pode dialogar muito com o seu acho que é até um convite para você assistir a palestra do Rogério que o Rogério vai fazer uma palestra esse ano aqui conosco mas ele deve falar alguma coisa a você e eu fiquei pensando muito que a sua metodologia está muito próxima com a metodologia da Ivânia né que ela foi recém-doutora na Unicamp e a Ivânia ela vai trabalhar também com com criminosos mais no século XX pensando essa fotografia deles na imprensa né de que forma você cria uma celebridade que é criminosa né e aí eu queria trazer uma coisa que ela levanta que é muito interessante e que a a Galeria dos Condenados também tem é que quem ganha a dimensão são prisioneiros brancos né os prisioneiros negros tem uma outra dimensão e quando a gente vai ver a quantidade de fotos de prisioneiros na Galeria dos Condenados você tem uma pequena comunhância de brancos né ainda com a escravidão e como que isso muda depois do processo de abolição e aí eu queria trazer um pouco porque no final do ano passado a gente teve uma comunicação no seminário que trouxe o Juca Rosa que é um pai de santo famosíssimo no século XIX você tem as fotografias de negros que a gente conhece muitas delas foram produzidas de frequentadores dele do terreiro dele e de que forma esse tratamento dele tanto na fotografia quanto na imprensa é completamente diferente desses outros prisioneiros que são brancos né e aí eu queria pensar um pouco se você tem essa reflexão se você chegou a ver também e abrir para algumas perguntas acho que a Belinha tinha feito alguma pergunta mas acho que a Ana quer fazer antes algum comentário também não? Não, acho que a gente pode já abrir para as pessoas fazerem perguntas acho que é legal você já levantou a bola aí para o pessoal acho que não deixa o pessoal Daninha então você queria fazer uma pergunta Oi gente estão me ouvindo? Boa noite todo mundo saudades bom estar com vocês de novo queria parabenizar os trabalhos da mesa de hoje que foram maravilhosos e falar um pouco comentar um pouco sobre a apresentação da Vanessa e fazer uma pergunta também no final eu gostei muito de ver as fotos porque a trajetória do Claudio Duber não sei como é que fala enfim me lembrou muito os dois fotógrafos com quem eu já trabalhei primeiro o fato dele ser amador me lembrou muito o Guilherme Santos que apesar de ser do período posterior é muito impressionante nessa semelhança do status social dos privilégios que os amadores eles desfrutam para poder se dedicar à fotografia amadora e também em relação ao clumbe que foi o fotógrafo que eu pesquisei mais recentemente principalmente nas temáticas e aí já são fotógrafos contemporâneos mas o clumbe eu pesquisei o trabalho que ele realizou no Rio capital do império mais ou menos no mesmo período os períodos batem nas temáticas e na estética que é muito parecido parece que estão fotografando exatamente os mesmos lugares sendo que são cidades diferentes e aí se repete essa temática das casas de banho se repete essa temática das ferrovias isso é muito forte nesses fotógrafos do século XIX justamente essa questão da civilização modernidade enfim mas aí o clumbe já numa perspectiva pelo menos no meu entendimento trabalhando quase como por encomenda para o imperador apesar dele não ter sido diretamente um funcionário do imperador mas era próximo enfim foi fotógrafo da casa imperial e etc e aí a minha pergunta para a Vanessa é em relação ao aprendizado do B como é que ele se tornou fotógrafo porque os fotógrafos desse período eles trabalhavam como aprendizes nas oficinas dos fotógrafos já consagrados iam aprendendo aos poucos e como ele foi um fotógrafo amador queria saber se você chegou a pesquisar sobre esse processo dele se tornando fotógrafo se ele teve algum mestre enfim essa é a minha pergunta obrigada gente obrigada Belinha Rogério então queria parabenizar todo mundo inclusive a Mariana que apresentou o primeiro excelente muito bom te ouvir e parabenizar também a Vanessa e o Vinícius trabalhos muito interessantes para a Vanessa assim eu não tenho uma eu tenho não tenho uma pergunta a Vanessa você está de parabéns você conseguiu em menos de 30 minutos condensar uma pesquisa de doutorado um texto de tese então parabéns porque realmente você acho que você foi cobrindo ali aquelas várias questões que você discutiu ou seja quem é esse fotógrafo em qual espaço que ele atua o que ele produz e aí eu achei interessante essa sua discussão sobre o que foi excluído então o que que não está naquele álbum sobre o silenciamento do álbum o que as fotografias não mostram então você chama atenção para isso de forma muito incisiva objetiva e ficou muito claro na verdade mas o que eu queria saber com você é se ao folhear esses álbuns ao ver essas fotografias você consegue reconstituir essas estratégias do fotógrafo sabe essa seleção dele porque inclusive assim a gente imagina que ele tinha mais fotografias do que aquilo que ele conseguiu vamos dizer assim aquilo que ele resolveu colocar no álbum aquilo que ficou a bolso ou seja talvez existiam outras fotografias que não ficaram ou seja que foram descartadas de alguma maneira então eu não sei se essa pergunta é possível de ser respondida mas se você percebe isso as estratégias que ele vai usando para tirar o indesejado claro que na fotografia às vezes o indesejado se coloca o olhar que não se quer captar se mostra como já foi dito aqui mas eu queria saber disso se você percebe isso se você consegue recompor essas estratégias dele para tirar o indesejado seja naquilo que a gente não tem como imagem ou seja na própria imagem que você conseguiu acesso e que estão disponíveis para a gente e para o Vinícius também parabenizo o Vinícius eu queria também provocar o Vinícius na verdade acho que eu não sei se eu vou direto para a provocação ou não mas enfim eu achei interessante você vai falando nem sempre ficou muito claro o que é agora o que é agora você vai fazer e eu acho que no finalzinho a gente tem clareza que você quer continuar com a narrativa da imprensa você quer continuar com os jornais com as próprias fotografias e também com os processos crime aí eu queria não sei se é uma ou duas ou três perguntas que eu vou ter mas é para te oportunizar para você falar mais da sua pesquisa uma primeira pergunta é essa você citou alguns autores que te balizam mas assim eu fico pensando se você poderia falar de alguns outros autores que estudam a questão criminal em que maneira esses autores o que você vai assim se amparar neles tipo imagina aí o Marcos Luiz Britas por exemplo então se você trabalha nessa perspectiva então quais outros autores que te embasam para discutir a questão criminal no Brasil para esse período a outra questão é quando você fala dos jornais se você já tem os jornais selecionados quais são eles e quais critérios de seleção desses jornais a outra questão também é que você fala da fotografia desses criminosos aqui e aí você fala da experiência de como que criminosos foram fotografados na Argentina e em Portugal e aí eu fiquei assim um pouco também querendo que você deixasse isso mais claro assim o seu trabalho é isso é um trabalho comparativo em medida que no Brasil de um jeito Portugal e de outro a gente é colocar isso em perspectiva comparativa é esse o trabalho né e aí a provocação ela vai porque você fala assim né em algum momento você fala né assim como né falar dessas trajetórias a partir da fotografia quer dizer aí eu acho que você mencionou o conceito de intertextualidade né ou seja quando a gente faz pesquisas com fotografia é claro que a gente tem que buscar outras fontes né são necessárias outras fontes fontes escritas objetos né enfim a gente a fotografia por si só por mais que ela seja né o principal né a gente tem que buscar outros tipos de fontes aí no seu caso né eu fiquei pensando assim a provocação é se a gente por exemplo no caso da galeria dos condenados se eu não parto da foto eu ainda tenho um trabalho sabe assim se eu não considero as fotografias você ainda tem o seu trabalho né em que medida porque aquelas fotos por si só como você mostra a parte delas não dá pra falar da trajetória a trajetória é possível a partir mesmo né da imprensa e a partir do processo crime né porque você vai também ver que existem dois assim a imprensa ela vai fazer um tipo de abordagem né que visa um tipo de público né ou seja que visa vender o jornal né que visa também contar e às vezes até romancear aquela história né já o processo crime né ele tá baseado ali numa situação bem diferente os códigos são outros né de construção daquela peça que pra nós se transforma em fonte e o tipo de discurso que você vai ter nos processos crimes é outro tipo de discurso né e que se dá dentro do parâmetro legal né das leis e quem né está ali representado por meio das suas falas né estão ali porque foram obrigados a estar né não queriam estar ali né mas enfim a gente tem essas diferenças também daquilo do tipo de discurso da imprensa do tipo de discurso dos processos crime né mas você enfim né tá querendo partir das imagens né das fotografias do processo crime e da imprensa e aí a questão é essa né de que maneira você já pensou se isso ainda né está em construção como articular essas relações mas o desafio mas assim a minha provocação principal pra você é essa assim né se você por exemplo se você ficasse falar da trajetória a partir só daquelas fotografias da galeria dos condenados e aí né a partir dela só não é possível né falar dessa trajetória a partir de uma fotografia então a sua questão é colocar em comparação ou seja de que modo Brasil Portugal e Argentina eles fotografaram seus criminosos o que que eles fizeram com esse com esse com esse produto que circulação que esse tipo de produto tinha no Brasil Portugal e Argentina é isso assim sabe então eu queria que né você falasse mais sobre essas questões mas tá de parabéns aí que eu tenho visto também que você ao fazer essas escolhas você tá procurando se diferenciar dos outros trabalhos né ou seja já existem outros trabalhos né então você tá buscando uma forma de diferenciar o seu e isso é excelente né mas enfim são essas as questões obrigado vamos fazer respostas e aí se alguém tiver perguntas depois a gente abre Vanessa então eu vou tentar responder Rogério e Marcos ao mesmo tempo né porque esses elementos eles são eclipsados é exemplo da escravaria urbana dessas imagens produzidas da cidade eles não são eles não conseguem eclipsar isso no álbum sobretudo no tema da família que aparece essas relações interétnicas no cotidiano das famílias abastadas inclusive da própria família dele e nos anúncios de jornais quando eu fui pesquisar pra tentar reconstruir a trajetória dele e de alguns familiares eu descobri que o pai dele era vendia e comprava escravos então nesse agrupamento específico ele não consegue eclipsar esses elementos em detrimento das imagens produzidas da cidade eu não sei se eu consegui responder Marcos a tua pergunta é de Rogério eles aparecem justamente esse diálogo entre esses temas é que vai fazer com que a gente perceba que essa experiência modernizante que vai se plasmar na obra dele combina esses elementos essa cidade esses elementos modernizantes com a escravidão ela não foi completamente eclipsada considerando toda a coleção especificamente as imagens de família e do cotidiano das famílias as quais faziam parte da rede de sociabilidade da família do B nas de cidade sim das famílias não é isso não sei se eu consigo responder e com relação ao aprendizado Belinha como não foi preservado o laboratório na biblioteca olhando a produção dele é possível perceber que certamente ele teve aulas na cidade porque já era ofertado desde a década de 50 o fato de algumas imagens produzidas por ele dialogarem com imagens produzidas por Stahl ele faz referência a essa cultura visual a Stahl ao Ferrez a estética faz também referência a escola romântica também de fotografia o Le Gray enfim e certamente ele também teve acesso aos manuais porque ele falava inglês e francês que eram os idiomas principais desses manuais de fotografia eu não sei também se eu consegui responder não respondeu sim é porque justamente ele parece ser uma pessoa que tem um um cabedal de cultura visual bem é um contrasto porque ele realmente reproduz da forma como os grandes mestres reproduziam ele faz referência a todos os fotógrafos Stahl Ferrez Aleguê enfim tanto da fotografia nacional como internacional também ele tem acesso a essa produção e certamente também deve ter lido muitos manuais já que o idioma não era uma barreira para ele francês Oi Vinícius Oi vamos lá para o Marcos eu não conhecia a dissertação até porque é recente a tese da Ivana foi do ano passado eu acho mas eu já conheci alguns trabalhos que ela fazia mas um trabalho que é muito parecido com esse acho que é um de Keres Bandido seu herói alguma coisa nesse sentido é o da Leonor Sá que é uma historiadora portuguesa que trabalha também com a perspectiva de fama e infame essa ideia de tornar celebridade um criminoso sem que de fato ele tenha essa escolha de se tornar um criminoso ela mostra lá no trabalho dela os primeiros registros fotográficos de Portugal e vai meio que montando como que se dá ainda no século XIX essa torna-se celebridade essa figura que no caso não deveria se tornar celebridade dentro do do pacto e aí assim isso é um ponto eu não conheci o trabalho mas eu vou conhecer enfim vou acabar lendo o trabalho dela e sobre a dimensão dos prisioneiros brancos ganharem mais notoriedade isso é um fato no álbum que é exposto só o Juca Rosa do grupo de estelionatários que está ali sendo divulgado na exposição da Filadélfia do restante a gente vai ter a maioria imigrante inclusive isso é uma das questões que eu levanto quando eu escrevi a dissertação sobre a maior parte desse álbum ser imigrante mostrar essa outra vertente de Brasil e excluir efetivamente a população negra desse tipo de representação que agora eles estão querendo mostrar para o mundo essa ideia de civilização desse embranquecimento já em pauta das noções do racismo do racismo biológico enfim e dessa necessidade de mostrar um Brasil diferenciado inclusive dentro do próprio aspecto criminal e eu acho que essa é a grande perspectiva e isso eu conseguia abordar no trabalho a partir da análise semiótica mesmo destrinchando cada etapa cada fotografia vendo para qual lado ele olha vendo o que está dentro o que está fora que álbum que está fora são duas mulheres só que são fotografadas e são negras e as duas mulheres estão ausentes do álbum que é levado para fora do país então assim são essas questões do que a gente escolhe e do que a gente acaba negligenciando de maneira direta e o porquê disso que a gente já sabe dessa necessidade de mostrar um Brasil diferente foi? Não? sobre a comparação da que a Aline acabou de mencionar da Elizabeth Holmes eu vi essa foto e realmente acho que isso inclusive dá um trabalho de pensar nessas possibilidades de recriação de imagem e de como que determinadas posturas ainda continuam para a grande mídia ou para a grande ideia do que seria uma representação criminal ainda continuam ali dentro do imaginário da nossa necessidade de interpretar inclusive porque enfim a Elizabeth é branca ela é multimilionária ela comete um crime financeiro enfim e é importante você representá-la desse modo mas acho que dá para fazer uma outra coisa a partir dessa comparação parei da mesa com quais autores eu acabo operacionalizando os textos um que para mim hoje funciona muito é o Diego Galeano que está na PUC hoje em dia mas que ele também trabalha bastante com as suas perspectivas inclusive dentro da perspectiva dos estelionatários que ele acaba abordando uma outra pegada nessa circulação no eixo sul da América desses criminosos falsários que querendo ou não é parte do grupo dos estelionatários mas que cometem um determinado tipo de crime o Bretas é a leitura obrigatória o Thomas Holloway que é uma leitura obrigatória hoje em dia dentro de uma perspectiva diferente da história que eu acabo operacionalizando também é o Dominique o Califa com os baixos fontes enfim e dentro de uma perspectiva de identificação dessa fotografia criminal e dessa sistematização catalogação são os trabalhos do Simon Cole do Simon Cole que acabam ajudando a entender esse processo de divulgação e de criação dessa fotografia desse estilo fotográfico que se consolida no século XIX e do porquê dele se consolidar no século XIX e da Adelion Orsá que para mim foi um grande achado enfim acabei procurando na internet achei um artigo do artigo achei outro artigo enfim e aí achei o trabalho dela que também vai nessa mesma pegada de tornar famoso os infames enfim e de mostrar uma outra vertente desse tipo de fotografia que seria fotografia criminal sobre mostrar os álbuns dentro de uma perspectiva comparativa sim foi de fato uma perspectiva comparativa mas tomando também o respaldo das questões transnacionais que já que já que já são metodologicamente funcionais então assim é claro divulguei lá por que que eu precisei necessariamente desses outros álbuns para pensar a posição do Brasil nesse processo de divulgação de imagem fotográfica então assim ah o Brasil está ali solto perdido na vida não existe já uma organização uma sistematização uma circulação de ideia uma circulação de propósitos de imagens fotográficas da perspectiva criminal claro cada um ao seu modo cada um tem a sua circulação de maneira imediata eu não cheguei à conclusão se o álbum português por exemplo que hoje ele é de propriedade privada ele circulou de um outro modo que não metodou nos departamentos de polícia em Portugal mas ele é um processo de circulação um processo de agenciamento um processo de apropriação da imagem fotográfica de criminosos e que necessariamente me ajuda a entender essas concorrências dentro do século XIX dessas estéticas visuais que se tornariam vitoriosas antes mesmo da consolidação do Alfonso Bertilhon do processo de sistematização rigorosa da imagem e até mesmo do ai da digital esqueci o nome agora acho que eu vou ser uma coisa do tipo não lembro era enfim impressão digital isso é impressão digital mas eu esqueci agora quem foi que o Bertilhon não é o Bertilhon o Bertilhon é o francês é da foto a impressão digital é o argentino né eu acho que é você diz alguma coisa do tipo você diz eu não lembro mas enfim e aí assim existe o porquê de escolher esses álbuns de modo comparativo exatamente mostrar a posição do Brasil e de como essas tipologias fotográficas conversam né estão ali concorrendo estão ali sendo mostradas hoje por exemplo sei lá eu já pesquisava fotografia criminal fui assaltado logo na minha primeira aula de mestrado no Unirio voltando pra casa e ai tive que ir até uma polícia e o cara do nada saca um álbum enorme e pergunta quem que eu vi na fotografia o meu senhor que isso enfim então assim existe essa ainda essa demanda da fotografia de quem coloca de quem tira necessidade de gente no auge da loucura escolher uma única pessoa a gente sabe porque a gente que é eu não mas as pessoas acabam escolhendo esse tipo de pessoa enfim e como isso é um fato as fontes elas se apresentam de maneiras distintas e é preciso com que eu entenda a posição hoje da fotografia existiria pesquisa se não fossem as fotografias eu parto do pressuposto de que foi através delas que eu achei esses criminosos e que a partir desses criminosos eu preciso entender as trajetórias sociais a partir desse pressuposto mas se eu não pesquisasse as fotografias eles existiriam por exemplo nos relatórios dentro do próprio médico que ano a ano divulgava fazia essa essa listagem para para o ministro e aí mostrava quem entrou quem saiu quem deixou de entrar quais crimes que estavam ali em evidência propriedade enfim mas e foi justamente a partir desses relatórios que estão disponíveis hoje hoje não já tem um bom tempo digitalizados que eu acabei entendendo quais eram as siglas e aí pensar a partir disso pô o cara é uma sigla o cara é um número e a partir disso entender que número que sigla significa dentro dele da identificação como que ele se circunscreve dentro dos processos de identificação criminal e a partir disso pensar as trajetórias numa outra mão de uma outra via ele está ali está preso ele está ele nem sequer viu o álbum ele nem sequer sabe que ele viajou para a fila delta através da imagem mas eu precisava entender o que dentro de uma outra esfera a partir da imagem eu conseguiria o fato é que como eu falei só pela imagem eu não conseguiria entender a trajetória só quando ele entrou quando ele saiu e por que ele entrou mas que outros aspectos a imagem hoje conseguiu me me abrir os olhos identificar e projetar historiograficamente pensando eu conseguiria eu não conseguiria ter um projeto mas eu parto da fotografia para entender essas trajetórias sociais e para entender a concorrência do Brasil nesse cenário nessa dinamização das circulações da fotografia e operando sempre com essas perspectivas da intertextualidade e da necessidade de operar com essas outras fontes justamente para não ficar para destacar o meu trabalho dentro de uma outra questão não como é isso é anti-imagem porque é uma necessidade de entender essa fotografia que ao meu ver até então poucas pessoas trabalharam então assim a gente tem trabalho sobre os panoramas a gente tem trabalho sobre as representações sociais sobre as negociações enfim sobre tudo mas existe também um outro tipo de representação social que ao meu ver no século XIX a gente precisa ter um outro tipo de olhar então foi justamente por isso que eu acabei escolhendo o álbum e a partir dele fazendo esse levantamento e da concorrência dos jornais eu acabo utilizando basicamente o diário do Rio de Janeiro e o diário Mercantil que são os que se preocupam efetivamente sobre crimes contra a propriedade ou sobre essa questão sobre a propriedade mas existem outros também que eu acabei colocando no processo de levantamento de nome e que eu fui jogando assim mesmo de moda-vulsa na hemeroteca que é uma possibilidade hoje da gente colocar o nome e ver o número de achado tem o movimento o Fluminense a Nação a Gazeta de Notícias a Reforma o Jornal do Comércio enfim todos esses são necessários justamente para eu poder entender essas movimentações o que um dá conta o outro dá conta dentro da sua perspectiva que a gente sabe que cada jornal atende uma certa demanda mas justamente para eu poder entender esse todo como é que eu vou conseguindo operacionalizar como é que eu vou conseguindo articular esse para além da fotografia como que eu construo dentro da microhistória dentro do curso dessas análises as trajetórias sociais não sei se eu respondi não sei se a provocação chegou mas enfim espero que sim mas se eu não respondi vou tentar responder de novo enfim posso fazer só uma parte? pode é que eu fiquei pensando a partir da pergunta do Rogério que eu acho que foi muito importante para a gente perançar quer dizer eu penso assim eu acho que o trabalho do Vinícius é sobre fotografia criminal e aí a fotografia como é que está se formando essa fotografia criminal quer dizer existe aí uma concorrência de estéticas de organização do espaço de figuração da foto que ainda não está que ainda não está dado que está indo nesse disputa a gente vê pelos diferentes álbuns e talvez a gente pegasse em outras nacionalidades a gente veria como é que isso depois vai dar naquela foto do prisioneiro com a roupinha segurando plaquinha olhando para frente depois de perfil quer dizer então quando a gente vê eu acho que são disputas de configurações de tipos de representação que depois vão desencadear numa certa padronização porque que eu saiba isso é um perfil atual que em algum momento isso se padroniza né então assim e no caso quer dizer a gente quando vai para os processos e para os quer dizer os processos agora né e para os jornais é justamente pensando nessa ação né assim na importância de acruzar essas imagens não que a gente esteja interessado no na trajetória individual de cada prisioneiro né mas o que essa trajetória individual de cada prisioneiro vai nos trazer para repensar uma contração dessa fotografia né quem tem essa ideia agora assim como pensar todo aquele circuito do Ferrez me fez no final ver que aquelas imagens podiam ter uma outra ação serem vistas de outra maneira né como que talvez traçar essa essas trajetórias possam humanizar essas pessoas tirar essa moldura né trazer uma uma outra uma outra ação no presente ao visualizar aquelas fotos então é eu 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 vejo um pouco nesse sentido né quer dizer então a o processo e o jornal eles são instrumentos de análise da que vão nos ajudar a fazer essa esse circuito todo até chegar nessa ação e nessa nova forma de ver a partir da pesquisa né eu entendo dessa maneira enfim ele tá no doutorado então ele tem autonomia pra falar não é nada disso mas eu fico pensando a partir da sua da sua pergunta que eu acho que é foi muito bem colocada né e é importante da gente definir esses papéis mesmo né do que que tá quais são as camadas de hierarquia também desses dessas fontes desses textos né pra própria metodologia né então acho que nesse sentido a fotografia é o é hierarquicamente aquela que tá no primeiro plano né na primeira camada textual digamos assim né e a gente tá tentando pensar essas outras camadas justamente pra pra interpretar essa 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 fotografia penso eu assim mas ele tá no início enfim tá no primeiro ano e a gente tá é mapeando assim ele já encontrou alguns processos e a gente tá nesse mapeamento mas fiquei com vontade de pelo menos verbalizar isso pra gente ajudar a gente a também se organizar né nesse sentido é isso obrigada Rogério é temos mais algumas questões aqui no chat eu acho que a gente já tá avançado eu só queria pra concluir a gente já avançou no tempo né eu acho que as nossas sessões são muito são sempre muito ricas só queria fazer uma reflexão final eu acho que os trabalhos de hoje eles eles trouxeram algumas coisas que eu acho que tem a ver um pouco com o estado atual da arte na pesquisa é com fotografia né e a relação entre fotografia e história eu acho que é bastante interessante e muito significativo é os conceitos que foram trabalhados aqui dentro dos três das três apresentações né eu acho que é é muito interessante a forma como a noção de cultura visual ela foi enriquecida pelas abordagens né acho que a a a a forma como a Mariana ela organizou e ordenou o verso e o reverso das imagens é na sociedade escravista senhorial é muito interessante né mostrando como o circuito familiar ele está muito imbricado com uma dimensão de circulação é é pública mesmo né de de apresentação para públicos diferenciados no momento em que esse mundo está ruindo né é como se eles quisessem manter o espetáculo the show must go on né é uma coisa meio assim então é é muito interessante observar que dentro dessa mesma dessa mesma é é é desse mesmo momento né eu acho que a apresentação foi muito feliz nesse sentido você tem é a operação né de agentes é ligados ao ao mercado né o o o o como é o nome dele Dubó Dubó que é o fotógrafo da Vanessa né ele está ligado essa 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 experiência de modernização e a consolidação de uma sociedade burguesa acho que a dimensão é desse dessa construção de uma cultura visual é que se orienta a partir de uma dinâmica de transição aonde você tem uma cidade que a mercadoria tem que circular uma cidade que tem é que consome é talvez ele esteja menos falando para os seus contemporâneos e mais projetando uma mensagem de futuro né eu acho que essa essa ideia da projeção ela está presente na fotografia a fotografia como está presente na própria ideia que ela usa da imaginação geográfica acho que a imaginação geográfica que se revela sobretudo né nesse diálogo que ele estabelece com os grandes fotógrafos paisagistas também que estão buscando o equilíbrio das formas um repertório visual bastante significativo e aí tem a semelhança mesmo que a Belinha chamou atenção agora é muito significativo e que complementa meu juízo né acho que a provocação do Rogério é muito importante por quê? porque ela vai ficar lá fundo na forma como a gente vem trabalhando com a imagem se a fotografia não estivesse ali a história poderia ser contada da mesma forma que eu acho que a provocação que você faz vai ao encontro justamente disso para que serve essa fotografia se toda a história que você desenvolveu podia existir sem a fotografia porque o que eu o que eu vejo me olha essas imagens elas são muito poderosas quando elas foram descobertas elas criaram e eu acho que a leitura do trabalho do Vinícius remete ao trabalho da Marilene que é a professora da UERJ que faleceu e que foi uma das primeiras a trabalhar com isso paralelamente ao trabalho da Sandra Kutsukos que também publica essas fotos no negro no estúdio que é um livro bastante importante nesse sentido do finalzinho dela o finalzinho da obra da Sandra trabalha apresenta a galeria dos condenados e a Marilene já estava começando a trabalhar eu acho que o Vinícius foi bolsista da Marilene na UERJ e esse material ele é muito ele é muito ele é muito poderoso para ver um elemento que eu acho que a análise eu fui da banca do Vinícius permite a gente observar é justamente como o Estado e aí o John Tagg mais uma vez ele com todo o Foucault dele ali ele é fundamental para a gente poder pensar como o Estado que Estado é esse que se constitui a partir da 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 do controle então eu acho que a fotografia do rosto dos prisioneiros ela dialoga com a fotografia da casa de detenção que a Vanessa trouxe mostrando quem é que estava dentro da casa quem eram essas pessoas esses sujeitos humanos que estavam ali eles deixam de ser descrição e eles ganham um rosto e esse rosto é que que nos afeta porque a fotografia ela define essa humanidade o olhar de rosto a cara mais queimada as outras imagens são muito muito poderosas nesse sentido então eu acho que ela afeta e essa afecção ela provoca justamente a emergência desse sujeito nessa história e o peso do Estado o peso do Estado como um elemento controlador inclusive da imagem a presença da fotografia como um elemento constitutivo do aparato repressivo ela define uma nova política em relação ao controle dos corpos então isso para mim é um elemento constitutivo de uma forma uma nova é um novo Estado que está emergindo aí é muito interessante porque essas imagens dialogam com uma outra um outro trabalho que eu vou até convidar ela para apresentar também que é o da Raíssa Capela que trabalhou com as fotos do manicômio com as fotos manicomiais e que é muito da Juliana Moreira e tal e que é muito impressionante o período que ela pega é justamente o período pós-abolição boa parte das pessoas loucas eram negras chamadas de loucas e isso é extremamente importante para ver como a liberdade ela veio acompanhada de um a liberdade né ela 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 o pós-abolição veio acompanhado de um adoecimento massivo da população negra que perdeu o seu lugar muitas vezes perdeu a sua casa perdeu então é um é pensar como a emergência desse desses olhos desse olhar panóptico que a fotografia quando é incorporada pelo Estado ela opera é fazer em certa medida o que a Mariana propõe né é retornar esse olhar e restituir a humanidade para essas pessoas que estão ali objetificadas da imagem eu acho que é o mínimo de reparação que a gente pode assumir como função historiográfica é porque eu acho que é é é dentro dessa perspectiva que a gente pode pensar os passados possíveis evitando que essas pessoas tenham um destino manifesto que é é a reiteração da sua objetificação então eu acho que é muito interessante né como pensar a cultura visual é num determinado momento mas redefinir essa essa dimensão desse conceito né é analiticamente é muito importante e é muito potente isso só pode só é possível mesmo por conta de como a história como o Paulo costuma dizer ela marcou o encontro com as imagens né e esse encontro ele tem sido assim a meu juízo muito poderoso embora nem sempre feliz né é essa essa esse esse confronto que a gente vive o tempo todo inclusive em mostrar e não mostrar né imagens que são é é passíveis de serem vistas de forma é é inócua ou de forma ou para efeito de denúncia como são imagens que a gente vê agora né da guerra da Ucrânia mas a gente vê de todas as guerras que a gente tem passado recentemente que não tem tido né a mesma dimensão né mas enfim então acho que essa essa esses encontros tem possibilitado para a gente amadurecer né as nossas perspectivas em relação né aos usos e funções da imagem na própria pesquisa é histórica eu acho que 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 esse é um elemento é bastante significativo é e eu acho que os nossos seminários tem possibilitado a gente a enfrentar né essas questões e e eu quero agradecer muito né a todos e todas e todos que tiveram é aqui nessa sessão de hoje convidar vocês né Marcos para a nossa próxima sessão que vai ser no dia 5 de maio a gente vai ter como convidada principal né a professora Patricia Reis da Universidade do Cabo na África do Sul ela é uma figura central nos debates sobre fotografia né ela ela já vem publicando tem sobretudo a fotografia é em perspectiva pós e decolonial né é é uma autora fundamental para para nossa nossos debates é a sessão vai ser em inglês né é infelizmente a gente não tem como fazer a tradução mas eu acho que é não é uma coisa impossível né ah você vai comentar o aniversário vamos comemorar o aniversário do Marx que era taurino com ascendente em aquário depois dessa eu fecho a nossa sessão ele era taurino é fácil agora com ascendente em aquário só para os escolhidos os autorizados por isso que ele era materialista e pensava coletivamente gente então olha muito obrigado muito obrigada pela presença de vocês e não na próxima a gente vai continuar divulgando as sessões do seminário com os links direitinho tá bom obrigada gente quer falar alguma coisa Mar não era só isso mesmo chamar para a próxima sessão e enfim iniciamos os trabalhos 2022 obrigada gente obrigada obrigada boa noite tchau gente valeu